Olá, bem-vindos ao Pode Ser, é o Pode Ser de Celso, pode ser legal, pode ser divertido, pode ser bonita, é bonita, pode ser bonita, pode ser interessante. Hoje a minha convidada tem uma experiência de televisão maravilhosa, trabalhou muito tempo com meu amigo Augusto Liberato, com o Gugu, foi, eu acho que é a secretária de palco, acho não, tenho certeza, mais famosa da televisão brasileira, Alessandra Scatena, seja bem-vinda! Muito obrigada, Celso! Você tá gata, hein, menina? Ai, são seus olhos, eu vou mandar o contato do meu ofital. Eu enxergo bem, aliás, que óculos bonito que você tá usando aí, gostei, combinando com a sua roupa, você percebeu que ele tem alguma, parece uns detalhezinhos da sua roupa assim? Então, e foi sem querer, antes de vir pra cá, eu fui buscá-lo na loja, e aí, quando eu fui ver, eu falei, olha que tá ornando! Ornou, ornou! Fala em ornar, com esse sotaque de ornar, você nasceu onde? Esse sotaque é de onde? Em São Bernardo do Campo! São Bernardo do Campo! Você não trabalha em metalúrgica lá não, né? Não, não, não! Foi direto pra televisão. Aliás, como que você entrou na televisão, Scatena? Pois é, antes da televisão, Celso, eu ajudava em casa, eu venho de uma família humilde também, né? Minha mãe sempre foi tecelã, trabalhou a vida inteira em fábrica de cobertores. Aí lá tinha a fábrica de cobertores, São Bernardo do Campo, é. Famosa a fábrica que ela trabalhava? Ah, Tonhato! Tonhato, famosa. Eu conhecia a Paraíba, como que era a Paraíba? Os cobertores, Paraíba. Paraíba, é. Meu pai cantava a musiquinha do comercial. Já é hora de dormir, não espere o papai mandar. Um bom sono pra você e um alegre despertar. Aí ele falava o que o locutor, os cobertores, Paraíba, essa parte eu não me recordo, mas a musiquinha é muito... E sua mãe ficava pé da vida, porque ela trabalhava na concorrência. Ele fazia pra provocar sua mãe. Meu pai caminhoneiro, meu pai foi aposentado por invalidez muito cedo. Por que? De puxar, carregar peso? Não, ele trabalhou durante um ano, antes de ser caminhoneiro, numa fábrica de cerâmica. E naquela época não tinha a proteção devida, né? Enfim, ficou com silicose, fibrose, silicose pulmonar. De respirar aquela poeira das olarias. Exatamente, da cerâmica. E ele faleceu aos 54 anos. Novo. Muito novo. Mais novo que eu. 54 anos. Então a sua mãe perdeu o marido muito cedo. Também. Também. Você também, né? Também. Foi um momento difícil na sua vida. Também. E aí, pra ajudar em casa, eu vendia de porta em porta produtos de catálogo. Você? É, de catálogo. Fazia três, quatro bairros. Eu tinha uma clientela boa. Ah, é? O que você vendia? Jequiti? Não. Eu não tinha ainda, porque senão eu ia vender também. Eu vendia Avon, vendia Demilos, vendia... Tinha uma que chamava Daia. Ixi, vários tipos de catálogos. Mas assim, foi uma atitude espontânea sua? Mãe, eu vou ajudar em casa? Ou a sua mãe falou, você tem que fazer alguma coisa? Não, minha mãe, ela já vendia também, além da fábrica. E aí, eu me... Cheguei e falei, mãe, eu quero ajudar também. Eu sabia a situação dentro de casa. Principalmente depois que meu pai aposentou por invalidez. Então, ele fazia bicos ainda. Trabalhava fazendo alguns bicos. Então, pra ajudar no orçamento de casa. E nós éramos em quatro irmãos. Sim. Então, dois mais velhos, do primeiro casamento do meu pai. Tá. E aí, meu pai se separou, ficou com os filhos, ainda pequenos. Aí, conheceu a madrecita, né? Sim. Conheceu a mamãe. A mamãe, conheceu a mamãe. E aí, minha mãe casou e ganhou um combo, né? Case com José Escatel. E receba dois filhos. Isso. Daí, teve mais dois. Então, veio você primeiro ou não? Não. É, fui eu. Primeiro. Então, tem o Davis, o Marco, que já também tá no andar de cima. Meu irmão, que faleceu com 36 anos. Caramba, novo também. Infartou. Infartou com... Não. É. Quando você fala assim, me dá um medo, porque 36 anos, infartou. Era obeso? Nada. Nada, nada. Saudável, normal, não tinha nada. É, saudável. Não era nenhum atleta, mas também, tranquilo. Mas é muito novo, né? 36 anos. Foi um choque pra família. Total. E aí, deixou na época meus sobrinhos de 9, 10 anos. Hoje, homens. Já tem um que é pai. Eu sou já tia avó. Duas meninas. Então, e depois, quando minha mãe se casou, teve eu e o Jefferson. O Jefferson, ele tem seis anos de diferença comigo. Então, aos 11 anos, eu comecei a fazer isso, de vender de porta em porta, os produtos de catálogos. Com 11 anos. 11. 11 anos. Era uma loirinha dos olhos azuis, vendendo... Magrelinha. 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 Hoje, eu queria tanto ser magrelinha. Quem que era loiro na sua família? Minha mãe. Sua mãe? Minha mãe era bem loirinha. Minha mãe é filha de espanhol. Tá. Meu avô era bem branco, dos olhos azuis. Minha mãe, quando era pequena, era loirinha também. Ah, o José viu, falou pronto. É, aí, José escatena, bonitão, cabelos pretos. Escatena é do papai. É. Escatena é espanhol. Italiano. Italiano, escatena. 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 Escatenado. Ah, o que é escatena aí, italiana? Então, o que eu sei, escatenado é um fenômeno da natureza. Tipo, assim, um raio, alguma coisa assim, escatenado. Tá. Se eu não me engano, é do norte? Acho que é norte. É, todo mundo fala que é da Calábria, né? De onde é? Da Calábria, Calábria. Eu também não sei, porque nunca fui pra Itália também. E meu avô materno veio de Granada. Granada. É. Ainda bebê. Fez meses de vida. Mas nasceu lá na Espanha. Aham. E então, tem aí. O que é o normal? Espanhol, italiano. É, aquela coisa de... Fala alto e briga que eu nunca vi igual, né? E aquele negócio, né? Das mãos. Das mãos. E o italiano fala alto, gesticula, mas o espanhol é bravo. Não, o meu avô, usar espanhol, ele era demais. Ele falava, todo mundo achava que ele tava brigando com alguém. Você puxou algum avô assim, não? Eu acho que... Porque você fala devagar, você é tranquila. Isso você aprendeu com o tempo ou você nasceu assim? Olha aqui, tem um avô pra você, esse produto é maravilhoso. Você fala mais tranquilo. Você não tem muito de italiano. Eu devia ser um pouquinho mais agitada, né? Não, né, Henrico? Pô, é melhor meu filho tá aqui. Quando eu fico agitada, aí o bicho pega. Então é melhor deixar a mamãe bem tranquila. Você é uma mãe brava ou não? Você tem dois filhos. Você tem dois filhos. Tem o Henrico e o Stefano. O Henrico tá aqui, o Stefano. É, o Henrico, 18 anos, o Stefano tem 12. Que as idades são legais, né? Ele é muito caseiro, não? Total. Caseiro. Graças a Deus, né? Glória a Deus, obrigada. E o menor? Então, o menor, ele é tranquilo até a página 5, ele é bem criativo, mas eu tenho um certo medo desse, ele assim, ele fala de meninas já, então, sabe, esse negócio... Deixa, deixa, é normal. O Henrico, a gente fala alguma coisa de namorada, né? De ter uma namorada, ele... O Stefano fala, cuidado, hein? Que senão eu vou furar seu oito. Que negócio é esse? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ele é muito brincalhão. Entende. Tem um bom senso de humor. Como que tá sendo criar os meninos sem o seu marido? Difícil. Difícil? Muito difícil. O que que veio na sua cabeça no primeiro momento, assim? Foi isso ou não? Eu me sinto muito sozinha, né? Mas o sozinha é em relação ao Rogério. Tá. Não de uma figura masculina. Entendi. É do meu Rogério, né? Do cara que eu comecei a namorar com 16 anos e que era um maridão, era um baita amigo, sempre me apoiou em tudo que eu fiz, né? E um paizão também. Então, o que eu falo é difícil. É muito difícil. Porque quando você... Desculpa, né? Mas assim, quando você se separa de uma pessoa, você não separa de uma hora pra outra. Vem acontecendo certas coisas até chegar essa atitude de chegar nesse ponto e falar, não, vamos separar. Não temos mais paz. Exato. Não tem como continuar juntos. É difícil? É. Mas no meu caso, Celso, eu não queria, né? E é o que eu sempre digo. São três anos, vão fazer três anos que o Rogério se foi? Eu ainda não acostumei. Então, eu como cristã, eu respeito a atitude do Pai, né? De Deus. Ele sabe de todas as coisas. Porém, eu não entendo ainda. Eu não aceito ainda. Não aceita? Eu respeito. Você questiona? Já questionei bastante. Você pode brigar com Deus, você pode conversar com Deus, você pode bater o pé, você pode perguntar por quê. E você ainda continua perguntando e querendo entender o porquê. É, hoje eu já não pergunto mais o porquê e nem pra quê. Tá. O que você pergunta? Não, eu já perguntei muito. Eu já perguntei, acho que eu cansei já. E não teve resposta? Não, o que me vem, assim, o que eu sinto em relação ao Espírito Santo, né? É que o Rogério, Deus teve piedade, teve compaixão do Rogério, porque ele iria ficar com sequelas. A minha cunhada, irmã do Rogério, a Rosana, ela foi a primeira, né? Ela, o marido, a família dela foi os primeiros a se converterem. E ela tem essas visões que o Espírito Santo dá pra ela. Sim. E ela me falou, ela chegou e falou. Ela falou, Alê, cunhada, eu vi o Rogério numa cama e você dando comida pra ele, na boca dele. Qual que foi o problema dele? Ele teve? Covid. Foi logo no começo da Covid? No primeiro pico do Covid. No primeiro pico? Nós estamos falando aí de final de junho de 2020. Final de junho, aí é no Domingo Legal, né? Você viu quem é essa de patins? A de patins é a Rafinha? Não, não. É a tiazinha? É a Suzana Alves. Ó, tô bonda, que eu tô enxergando meio torto daqui, é a Suzana Alves. E ali é o Fernandinho, câmera do SBT. Fernandinho, nosso querido. Não precisa nem ver o rosto, eu conheço o Fernandinho. É, faz parte da casa. Caramba, aí ó. Olha lá. Rogério. Você era muito feliz ao lado dele, não era? Muito. Muito feliz. Era um casal... É lógico que nós tínhamos nosso... Sim, todo casal tem. Todo, né? Tem dia que tem semana que não pode olhar na cara, mas depois passa. Mas o Rogério sempre foi muito cuidadoso, muito feliz, muito alegre, divertido, paizão, amigão, uma pessoa muito do bem. E eu comecei a namorar com ele, eu tinha 16 anos, casei aos 21. Então é uma coisa, me tornei palmeirense graças a eles, né? Todo mundo é palmeirense na casa. É. Aí teve esse momento aí no Allianz, foi que os meninos entraram com os jogadores. Ah, sei, sei. E a mãe ficou emocionada. Claro. A mãe não se cabia, meus filhos realizando um sonho, né? De entrar com os jogadores do Palmeiras. E até então, São Paulina. Aham. Você mudou do São Paulo para o Palmeiras? Virei a casaca. Um. O Henrico fez... Ele pegou o meu momento de fragilidade ali, emocionada, tudo. Ele fez um vídeo prometendo que o meu primeiro time seria o Palmeiras. Então hoje, você vê, o Rogério que levava eles, né? Para assistir aos jogos. Agora sou eu. É você que leva. Ah, agora eu já sei todo o esquema, onde parar, carro e chegar junto, né Henrico? É, o negócio é assim. Que legal. E quando teve o problema do Covid, estava todo mundo um pouco assustado, ninguém sabia de nada, era uma doença desconhecida, né? Total. Você já sabe, quando ele teve os primeiros sintomas, já sabia que era Covid ou não? De jeito nenhum. Era uma gripe? Nem gripe. Era uma intoxicação alimentar para a gente. Não. É. Então, assim, nós fomos fazer ali o lockdown na praia. Ok. Né? Num apartamento pequenininho lá, que a gente alugava anualmente. E que ele amava aquele lugar. A gente sempre pensou em morar na praia, tudo. Nossos planos a longo prazo, quando os meninos estivessem cada um já encaminhado, né? Seria morar no Nordeste, a gente comprar uma pousadinha bem pequenininha e ele comprar um buggy e fazer os passeios. Era isso. Eu vender água de coco. Enfim, brincadeira da parte. Queriam viver no paraíso. Ah, com certeza. E então nós estávamos lá e o Rogério, ele era contador, ele tinha um escritório de contabilidade. E foi na época, abril, maio, maio, ele ainda estava fazendo os impostos de renda, né? Então ele subia, quando a gente fala subir, subia a serra, né? Ele vinha para São Paulo, pegava documentos e tal, descia, né? Ia lá para a praia e fazia os impostos lá no apartamento. E numa dessas, ele veio para São Paulo e aí ele me ligou e ele falou, olha, eu acho que nós tínhamos pedido um peixe com molho de camarão e ele falou, eu acho que aquele molho estava estragado, mô. Ele falou, é bom jogar fora porque eu estou passando mal. Falei, tá bom. Joguei fora e isso foi numa quarta-feira, ele passando mal, tudo, aqueles sintomas mesmo de intoxicação alimentar. Com diarreia, vômito, mal-estar, estado febril, calafrios, tá? Exatamente. Bom, tudo bem, passou a quarta, quando foi na quinta, logo cedo, de madrugada praticamente, eu comecei com uma dor de cabeça. Você? Nossa, terrível, parecia que os olhos iam saltar do rosto. Aí não podia ser o peixe? Não poderia ser o peixe, porém, o que eu pensei? Ah, deve ser dengue, estou na praia, pode ser dengue, né? Uma dor no corpo também, que parecia que um caminhão tinha passado por cima de mim. E nós ficamos nessa, né? Tomando o remedinho, porque a gente se automedica, né? Aquela coisinha. Ele tomando o remédio para intoxicação alimentar e você tomando o remedinho... Para dor de cabeça, alguma coisa assim. Então, quarta, quinta, sexta... Não passou pela cabeça que era Covid? Não. Nós não acreditávamos que fosse. Estavam isolados, estavam na praia. E outras falavam febre alta, tosse, enfim. Mas teve um amigo do Rogério, um amigão do Rogério, o Miri, que até mora ali na praia também, ele mandava os áudios para o Rô e falava, Gerbali, é Covid, né? Compra o oxímetro para ver como está, tal. Até que o Rogério comprou o oxímetro. E nós lá, toda hora, né? Tudo bem, tal. Estava batendo acima de 95, né? Estava, exato. Estava tranquilo. Começou a dar uma baixadinha, isso no sábado. E eu já percebi que ele já não aguentava mais. Ele começava a trabalhar, daqui a pouco ele estava deitado no sofá. Dormia, dormia, dormia. Daqui a pouco voltava. E é assim. Até que eu cheguei e falei, mô, o negócio é o seguinte. Amanhã cedo, que era o domingo, falei, a gente vai embora. A gente vai embora, vamos para o hospital, porque não está dando certo. Não, eu vou melhorar, eu vou melhorar. Acho que ele já estava com um certo medo, mas ele não falava. E aí nós voltamos para São Paulo, para São Caetano. Fomos lá no Beneficência Portuguesa, lá de São Caetano. E assim, o amigo nosso, que é diretor do hospital, muito amigo nosso, o Antônio Rubira, olhou para ele e falou, e aí, amigo, você vai ficar na UTI? Assim, de cara. Uau. Falei, como assim? Pensei comigo, né? E aí fomos fazer tomografia, faz não sei o que, exames e tal. Realmente, o Rogério já estava entre 50 e 75 de comprometimento pulmonar. Do pulmão? É. Eu 25 a 50. Você também estava alto. Mas deu negativo o meu exame, do Rogério deu positivo e de vocês deu positivo também. Positivo também, as crianças. Mas eles não tinham sintomas. Não tinha sintoma nenhum. E aí eles falaram, não, o Rogério vai já para a UTI e você vai ficar internado. Eu falei, como assim? E os meus filhos, onde vão ficar? Ai, ai, ai. Se eles estão contaminados, com quem eu vou deixar? Como vai deixar as crianças? O Henrique tinha 16. Que dilema. O Stefano com 9. Eu falei, não. Ele falou, bom, então vamos fazer assim. Dia sim, dia não, volta aqui para o hospital. Aham. Vai fazer o tratamento em casa, com todos os remédios, tudo bonitinho. Dia sim, dia não, vem para fazer tomografia para ver como está o pulmão. Tá. Tá bom. Então, isso foi na segunda, porque a gente esperou ainda a segunda, tá? Para ir para o hospital. E aí passou terça, na quarta eu voltei lá no hospital, aumentou um pouco mais o comprometimento do meu pulmão. Caramba. E aí eles fizeram... Preocupante. É. E aí eles fizeram uma reunião lá na diretoria com a equipe médica e decidiram o quê? Colocaram o Stefano comigo no quarto, lá na ala do Covid. Tá. E o Henrico ficou no quarto da frente. Até o pessoal, tem gente que pergunta assim, não, mas... O menor ficou... É, ficou internado os meninos e sendo assintomáticos? Sim, porque não tinha com quem deixar, não podia deixar com mãe, com avós, tios, nada. Sim, como que vai deixar? Vai levar o Covid para as outras pessoas da família? Primeiro pico. Sim. Ninguém sabia de nada. Ninguém sabia de nada. 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 Estávamos todos no mesmo barco. É o que eu sempre falo, os médicos sabiam tanto quanto eu. Era assim, né? Mas fazendo de tudo... E nesse meio tempo, o Rogério já internado na UTI. Já na UTI. Mas não estava entubado nada. Não, ainda não. Estava sendo medicado para ver qual que seria a resposta do organismo. Estava indo, fazendo aquela máscara de VNI, ficando prumado de barriga para baixo, enfim, falando ainda, tudo. Eu recebi alguns vídeos dele, que o pessoal fazia uns vídeos, mandava para mim, eu fazia vídeos, eu e os meninos, porque nós ficamos cinco dias internados. E então, depois que eu saí... Você ficou com medo de morrer? Eu não sei que medo que eu tinha, Celso, sinceramente. Porque era uma coisa assim, amigos meus que ficaram internados, quando eu ligava para eles no hospital, choravam, desesperados, achando que era o fim. Eu, assim, em um mês eu emagreci 16 quilos. Uau! Né? Gordei tudo de novo, tá? Mas, emagreci 16 quilos, eu tinha, assim, só... eu ficava... eu tinha piriri. O dia inteiro. Dor de barriga. Exatamente. O dia inteiro. O dia inteiro, eu não conseguia comer, engolir. Naquele momento, dentro do hospital, e até enquanto o Rogério estava na UTI, eu não tive medo de morrer, tá? Eu tive medo de morrer depois que eu perdi ele. E você estava internada ainda quando perdeu ele, não? Não. Já estava em casa? Foram cinco dias que nós ficamos internados, eu e os meninos. Saímos, fomos para casa, eu e os meninos. Ok. E o Rogério ficou 31 dias. Trinta e um dias. Trinta e um dias na UTI. Que difícil isso. Cinco dias depois que nós saímos do hospital, deu o quê? Uns... mais cinco dias, mais ou menos, quando o papai foi entubado, acho que foi. E entubaram, assim, de uma hora pra outra, no meio da noite. Né? Então, aí depois teve tráqueo, Rogério teve que fazer diálise, Rogério teve água no pulmão, Rogério pegou uma bactéria, enfim. E as complicações começaram a aparecer. E assim, foi terrível. Todos os dias eu conversando com os médicos, né? Que me explicavam tudo direitinho, o que estava acontecendo. Eles estavam fazendo, assim... De tudo. De tudo. Tudo. Com algo desconhecido. Exatamente. Eles fizeram de tudo. O que eles puderam fazer pelo Rogério, eles fizeram. Até que uma semana, na semana que ele faleceu, na realidade, ele veio tendo melhoras, melhoras. Então, não precisava mais fazer diálise, estava controlado, tudo bonitinho. Só notícia boa. Só notícia boa. E nós achávamos que logo ele iria para o quarto. Sim, para sair. Saía, sair da UTI. Então, chegou na quarta-feira, ele... Não, na quinta-feira, que ele morreu na sexta, né? Na quinta. Isso. Então, ele morreu na quinta. Na quarta-feira, na conversa que eu tive com o médico, ele falou, Alessandra, já estamos tirando a sedação dele, tem atividades cerebrais, então agora é tempo, né? Porque fica todo aquele remédio ali no organismo, tem um tempo para ele voltar, mas está indo tudo bem. Se continuar assim, logo ele estará no quarto. Então, aquilo lá me encheu de alegria. Sim, claro. Quando foi na quinta, ok, está tudo bem. Final da tarde, ele vai fazer uma tomografia, vamos levá-lo para uma tomografia para fazer do pulmão e cérebro. Ok. Ok. Tá bom, aquele dia super agitado, porque o Rogério tinha um escritório de contabilidade e eu nunca... Enchei nada. Nunca entrou. Não, entrava, né? Eu não sabia, não entrou de cabeça nos negócios dele, nada. Meu Deus, nada, nada. Ele tinha funcionários ou era só ele? Tinha. Tinha funcionários. Tinha. 11 funcionários, um escritório que tinha mais de 60 anos, porque começou... O meu sogro começou como funcionário, depois virou um dos donos, aí teve donos ali, sócios que faleceram, venderam, e aí ficou no momento o meu sogro e o Rogério, depois o meu sogro faleceu, ficou só o Rogério. Então, e graças a Deus que eu tive todo o apoio da minha cunhada, a irmã do Rogério, do meu cunhado, que é o marido dela, que são empresários, e eles do interior me ajudando a tocar o escritório, tudo. Então foi um dia cansativo, mas eu estava feliz. Esperançosa, só com notícia boa. Total. Até que quando chegou a noite, eu até falei para o Henrique, filho, eu vou tomar um banho agora, porque eu estou precisando para descansar. Tocou o telefone lá do hospital. Até tem um som do celular, uma musiquinha do celular que eu não posso escutar. Quando eu escuto, eu fico, quero o toque do meu celular até então. E aí pediram para eu ir lá. Aí eu falei para o Henrique, eu falei, filho, seu pai morreu. Você já falou. Eu falei. Você sentiu? Eu falei, Henrique. Você sentiu alguma coisa? Assim, não é que eu senti, mas poxa... Porque existem histórias, mas existem histórias que a gente, assim, relatos de pessoas sentiram. Eu perdi o irmão e eu senti muita coisa, assim. Foi um negócio estranho. Inclusive, ele era gêmeo com a minha irmã e a minha irmã estava em outro país e percebeu. Uau. Ela ligou. O que aconteceu com o meu irmão? O que aconteceu com o meu irmão? Queria saber e ninguém tinha falado nada. Então, tem uma... Essa sua certeza não veio só porque veio a ligação. Tinha algo maior dentro de você dizendo. Na realidade, o que aconteceu? Na terça-feira, porque nós fazíamos todas as noites... Bom, eu vivia em oração, né? O dia inteiro eu acordava em oração. Deus me dava o sono dos justos. Eu dormia. Quando era três horas da manhã, eu acordava. É o horário da oração, três horas da manhã. Acordava sem despertador, sem nada. E ia para o meu quarto, porque eu estava dormindo no quarto do Henrico. Eu, Henrico e Stéfano. Todos nós juntos. No quarto do Henrico. Então, eu ia para o meu quarto, ajoelhava, fazia a minha oração, tudo. Vou ali, aqui. Essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. Ela é... Então, às três da manhã você acordava, fazia as orações. Exato. E antes de... Eu já fazia isso. E nesse meio tempo aí, Celso, eu cheguei a conversar com o diretor lá, o doutor Iga, do hospital, falei... Iga, eu gostaria de deixar... Eu tinha um olhinho ungido e eu queria deixar um lencinho ungido com o óleo para colocar debaixo do travesseiro do Rô. Porque eu não podia entrar. Eu não vi mais o Rogério. Não podia entrar na UTI. Mesmo tendo Covid? Mesmo tendo... Imagina, de jeito nenhum. Mesmo já... Já... Ter tido... Ter tido Covid. O Covid não podia. Né? Então, tanto que o Rogério, nós não tivemos... Na despedida. Na despedida. Na despedida. Enfim. Ele foi um caixão lacrado, com dois sacos lacrados, porque ninguém sabia ainda. Passaram-se 31 dias, fora os 4, 5 dias que ele já tinha. Então, foram aí mais de 36 dias. E ninguém sabia que já não existia mais ali o Covid, o vírus. E aí, eu cheguei para o doutor Iga e falei, posso deixar? Ele chamou a chefe das enfermeiras da UTI, a Ju. E a Ju é batista. E ela falou, não, Alê. Pode deixar. Quer deixar o olhinho? Eu unjo ele todo dia, se você me permitir. Depois que eu der banho nele. Isso ele já é entubado. Sim. Então, eu unjo ele. Se você quiser, manda para mim. Eu falei, não dá para deixar um som ali. Eu colocar os louvores que ele gostava. Ele era evangélico? Nós éramos já. Já éramos convertidos, batizados. Mas eu falo que eu tive duas conversões. Porque a gente estava naquele negócio assim... Ficamos um certo tempo sem igreja. Entendi. Esse negócio de falar que a casa da gente, a nossa igreja, não dá muito certo. Porque a fé tem que ser exercitada como um músculo. E eu acho que esse exercício você faz muito na igreja. Escutando a palavra, ouvindo o louvor. Uma pessoa ali que entende da palavra, que estudou teologia, que tem a sensibilidade. Então, nós ficamos meio mornos durante um tempo. Então, a primeira conversão veio quando eu tive o Estéfano. Então, eu falo que a primeira conversão foi pelo amor a um filho que não dormia à noite. E o quartinho dele tinha uma TV que não tinha TV a cabo. O que eu assistia de madrugada? Culto. Pregação. Uma pessoa que nunca imaginou na vida em se converter. Eu falava para a minha cunhada e para o meu cunhado, para a irmã do Rogério. Eles vinham falar sobre Jesus. Eu falava, sabe o que acontece? Eu assisto culto de madrugada. Antes disso, bem antes, bem antes, eu falava assim, time que está ganhando no semestre. Porque eu era kardecista. Eu era espírita. Então, eu falava assim, time que está ganhando no semestre. Então, deixa para lá. Mas quem te convenceu ou te levou a... A se converter? A converter? O Estéfano. De ver culto. Comecei a assistir culto de madrugada, porque o cara não dormia. Quando nasceu, não dormia. Não dormia. Não dormia. Dormia só no meu colo. Só no meu colo. E colocava no berço. Acordava. Chorava, chorava, chorava. Aí pegava, amamentava e trocava e tal. E vai, vem. E não adiantava. Ele dormia comigo na mesma cama. Aí ele dormia. E é assim mais ou menos até hoje. Até hoje. Até quando o Rogério estava entre nós, era o quê? A nossa cama era eu, Estéfano e Rogério. Ser mãe é padecer no paraíso. Exato. Não é isso? É, exatamente. Então, no primeiro momento foi... E ser pai é nunca mais fazer amor com a esposa. Tem que fazer uns bem bolados ali, né? Eu lembro uma vez, só te cortando um pouquinho, que minha filha era pequenininha. E você tem? Tem três. Três, né? Ela era pequena e já existia iPad e tal, mas ela dava muito trabalho também. Ela queria que ficasse no quarto e tal. Quando ela dormia, aí cheguei, tranquei a porta do quarto e falei, agora vai, né? Aí no meu quarto tem um sofá assim do lado, perto da cama assim. E eu estou lá no bem bom e de repente vejo uma luz atrás do sofá acender. Acendei uma luz atrás do sofá. Falei, que luz é essa? Eu fui ver. Era minha filha com iPad. Ela estava dentro do quarto e eu não vi. Misericórdia. Isso, quantos anos ela tinha? Ela devia ter uns seis anos. Misericórdia. Aí pronto, né? Pronto. Acabou tudo. Eu só fiquei pensando, se ela gravou e postou ou vai postar, eu não sei. Já pensou? Nossa, são situações muito delicadas que normalmente nós passamos. Os filhos dominam a gente. Se você bobear, ele pode ser bebê. E a gente deixava, né? Eu e o Rogério, nós éramos muito tranquilos em relação a filhos, de deixar dormir. Eu também. Tem que adular, tem que fazer, porque assim depois cresce. E filho não é feito para você, ele é feito para o mundo. Daqui a pouco ele vai embora e você não aproveitou aquela coisa gostosa do seu lado ali. Eu e o Rogério pensávamos. Era isso. O Rogério falava, deixa eu dormir aí. Às vezes o Henrique também chegava todo mundo no mesmo quarto. Não é legal isso? É demais. Era uma delícia. Então assim, no primeiro momento eu me converti, eu fui para Jesus por amor a um filho. Me converti naturalmente. O Rogério também, sem saber que eu estava me convertendo, se converteu também. Foi uma coisa muito legal. E depois nós começamos, depois de alguns anos, começamos a amornar essa questão de a nossa casa é a nossa igreja. Enfim, mas sempre, querendo muito, o Rogério sempre falava assim, eu sou assim com Jesus. Eu sou assim, ele falava. Eu acho que o meu amor por Jesus veio muito dele também, sabe? De ele me mostrar esse lado maravilhoso. Então, quando tudo aconteceu, eu falo que eu voltei para Jesus pela dor. A primeira vez pelo amor e a segunda vez pela dor. Então, nessa situação, quando eu voltei e me apeguei, né? E toda hora orando, toda hora na Bíblia, toda hora louvando, enfim, chorando. Nesse momento, a Ju, que eu estava falando para você, a chefe das enfermeiras da UTI, ela falou, não, pode mandar os louvores dele. Eu coloco o meu celular perto do ouvido dele. Enquanto eu estiver trabalhando, eu deixo os louvores tocando mesmo, que ele estava entubado. Ela deixava lá, tudo bonitinho. E ela me disse, ela falou, olha, Alessandra, se você quiser participar, nós estamos fazendo uma corrente de oração, orando por todos que estão com Covid, às três horas da manhã. Eu falei, bom, eu já estou acordando três horas da manhã. Três horas é a hora que eu acordo. Então, vamos lá. Vamos, não só pelo Rogério, mas por todos. Sim. Então, eu entrei nessa corrente também. Quando foi nessa semana que o Rogério faleceu? Então, ele faleceu na quinta. De terça para quarta, então já era uma quarta-feira. Três horas da manhã da quarta-feira, fui até o meu quarto. Eu tinha deixado, desde quando eu tinha voltado para casa, Celso, eu tinha deixado a roupa que ele ia sair do hospital. Eu tinha deixado ali, na cama. Era uma malha que ele tinha de manga longa, que ele gostava demais, que está escrito Jesus vive e hoje sou eu que o uso. Deixei a calça dele, a blusa dele, em cima da minha cama ali, esticadinho. Falei, ele vai sair do hospital com essa roupa. E aí, eu orando, como eu orava. Quando eu chegava a fazer o Pai Nosso, né? Então, assim, eu fazia o Pai Nosso, seja feita a Tua vontade, assim na terra como o céu, enfim, né? E eu falava, Senhor, seja feita a Tua vontade, porque eu sei que a Tua vontade é trazer o Rogério. São, salvo, né? Curado, aqui pra casa. E nessa, dessa vez, na quarta-feira, quando eu falei isso e depois, em seguida, eu fiz o Pai Nosso, o Espírito Santo falou assim, seja feita a minha vontade, não a sua. Você ouviu isso? Ouvi isso. Na hora que eu tava falando, o Pai Nosso, nesse trecho, seja feita a Tua vontade, foi claro pra mim. Seja feita a minha vontade, não a sua. Qual foi a sua reação? Eu comecei a chorar. Eu comecei a me desesperar. Mas não dá uma dúvida, será que eu ouvi mesmo? É, lógico. Será que isso é da minha cabeça eu ouvi? Da minha cabeça, sim. Mas foi uma coisa muito diferenciada. Quando acontece, é diferente. É diferente. Quando você pensa, e quando é o Espírito Santo falando com você, é totalmente diferente. E aí eu comecei a chorar, chorar, chorar. E nesse momento você não questionou? Não, não questionei. Você ficou sem... Sem reação. Sem reação. Eu comecei a chorar. Só chorar. Muito, muito, muito. Mas, para mim, o Henrique não me deixa mentir, todas as orações que fazíamos durante a noite, eu e os meninos, antes de dormir, teve um dia, uma noite que o Stéfano ficou meia hora orando, orando espontaneamente, orando o meu pequeno. Ele tinha nove anos. Ele orava, assim, para Deus, né? Ele ficou trinta minutos orando. E toda passagem, a maioria das passagens, toda não, que eu estou mentindo, mas a maioria das passagens que nós abríamos, assim, aleatoriamente, dava como salvação. A palavra dava como salvação. No meu ponto de vista... Não era a salvação aqui na Terra. Exato. Não era a salvação do reino, a salvação de Deus. E aí, quando o Rogério faleceu, depois de um tempo, nesse questionamento, eu, um dia, eu orando, eu fechei os olhos, eu vi nitidamente o Rogério saindo feliz daquele corredor do hospital, com a camisa, Jesus vive. E ele estava, assim, muito feliz. Ele estava muito feliz. Então, é o que eu falo. Isso no seu pensamento, na sua imaginação. Na minha, assim, uma visão. Não era uma visão normal também, era uma coisa diferente. Exatamente. Não era uma coisa assim, ah, eu vou imaginar. Eu estou pensando e imaginando isso, não. Veio. Assim, como se eu estivesse vendo essa tela. Como se fosse uma visão holográfica. Assim, veio... Nítido, muito nítido. Aquela, aquele corredor branco de hospital e ele saindo... Ai, me arrepia, Escateira. Eu estou arrepiado aqui, pelo amor de Deus. E ele saindo, assim, sorridente. Mas e aí, o que você pensou quando você viu o Rogério saindo sorridente daquele corredor todo branco? É, isso daí foi depois, né? Que ele faleceu. Ah, foi depois. Depois que ele faleceu. Ah, bom, foi depois. Eu achei que isso tinha acontecido depois da sua oração. Não, foi depois que... Depois. É, que tipo assim... Veio uma resposta... Ele me mostrou que ele estava feliz e que ele estava salvo. Mesmo assim, você ficou com... Com aquela dúvida ou questionamento. Por quê? Total. Sempre. A toda hora. A todo momento. Toda hora. A toda hora. Desses três anos pra cá, a dor não virou saudade? Tá virando um pouco. Ainda dói. Mas já tá virando uma coisa assim... Quando eu falo dele, eu falo com mais alegria. Entendi. Mas eu ainda tô juntando meus cacos, né? Muito bem. Você é uma mulher forte. Agora, a empresa. O que aconteceu com a empresa? Eu vendi a carteira de clientes. Ah, você vendeu? É. Porque era melhor do que administrar, porque era uma coisa muito dele. Só porque era ele. Você não é do ramo, você falou... É. Porque os clientes que lá tinham, era por causa dele. Dele. Do Rogério. O Rogério que resolvia tudo. É porque contador é uma coisa muito pessoal. Eu tenho um contador. Todo mundo diz isso, né? O meu contador. Não fala assim? Exatamente. O meu contador é muito bom. O meu contador. E o Rogério era muito bom. Não era porque era meu marido, não. Mas ele era muito bom. Né? Era um cara assim... Organizado. Entendia de tudo. 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 Ele... Nossa... Era assim... Ele falava com propriedade. Daí foi os nossos dez anos de casados. Nós renovamos as bodas. Ele era bom de conversa? Ele era gente boa. Não, mas assim, para te conquistar? Porque... Não. Você é dez vezes mais bonita que ele. Eu não acho. Eu era muito ciumenta, aliás. Você era ciumenta? Nossa. Mas era... Não, mas... É que eu consegui trabalhar isso em mim, mas... Mas ele... Assim, eu sou homem, né? Quando o cara... Quando o cara é bonito, eu falo que o cara é bonito. Sim, sim. Você é dez vezes mais bonita que ele. Todo mundo falava isso, não? Ah, no começo falaram muito. Eu sofri muito com esse negócio de as pessoas... Falando que... Falavam que eu estava com ele por causa do dinheiro dele. Gente... Casou por interesse. Total. Ele estava assim... Mas é porque você é muito bonita. Ah, brincando. Você é muito bonita. O cara podia ser até bonito. Mas perto de você, qualquer bonito fica feio. Ele não tinha... Não era lábia, não. Era o coração dele. É mesmo. A pessoa que ele era... Ele te conquistou pelo coração, é isso? Exato. Ele te tratava com... Não, primeiro pelas coxas dele, né? Ah, ele tinha coxas. Tinha uns colchão bonitos. Eu conquistei a minha mulher pelas coxas. Ela adora a coxa de quero-quero. Quero-quero. A mulher tinha umas pernas bonitas. Ele tinha umas coxas grossas, né? Porque antes de a gente começar a namorar, nunca imaginei que eu ia namorar com o Rogério. Porque eu já conhecia ele. Era de uma turma de amigos que nós tínhamos em comum. E uma vez eu vi ele de shorts e ainda falei, nossa, mas como o Gerbali tem umas pernas bonitas. Olha, o cara ganhou com as pernas. Eu espantei, eu espantei. A mulher falou, é até bonitinho. Tava com aquelas pernas ali, não dá não. Foi, eu brinco. Foi primeiro pelas coxas. Mas ele era uma pessoa maravilhosa de um coração incrível. Um homem... É... Eu nem sei os adjetivos que eu posso dar pra ele. Agora falando em homem bom, homem legal e tal. Você trabalhou com o Gugu quantos anos? Então, trabalhei com ele 12 anos. E lá no começo da nossa conversa você me perguntou. Agora eu lembrei. Olha, gente, eu consegui lembrar alguma coisa. A memória da Dori tá melhorando. Glória a Deus, né? Porque depois do Covid eu virei Dori, né? Oi, eu sou a Dori daqui cinco segundos, né? Oi, eu sou a Dori. Eu esqueci muita coisa. Muita coisa. Eu tava falando a ponto de... O Rogério morreu em 2020. Em 2021 eu fui gravar um comercial. Eu fui ler o TP, Celso. Não conseguia ler o TP? Eu não conseguia verbalizar o que eu tava lendo. Eu não conseguia falar. Me deu um desespero, mas um desespero. A ponto, assim, de pessoas do meu convívio, pessoas próximas, né? Muito íntimos. De eu chegar, olhar e falar, qual é o nome dessa pessoa, senhor? É mesmo? Desesperador. Desesperador. Muito, muito. Então, foi punk. Perdi muito cabelo. Perdi memória. E perdi, com essa questão de emagrecer rápido demais, os 16 quilos, eu tive três hernias de disco lombar. Tudo por causa dessa desgraça, dessa doença. Exatamente. Desse raço. Porque o Rogério faleceu, na realidade, com três AVCs. A cabeça dele ficou tomada. Então, lá quando levaram ele pra fazer a tomografia, pra ver a situação do pulmão, que já tinha melhorado muito, fizeram já automaticamente uma tomografia da cabeça, viram três AVCs. Porque eu lembro que um tempo depois, começaram a dizer que a COVID era uma doença circulatória. Por isso que muita gente teve trombose. Trombose. E falam, né, que ela, por exemplo, se eu tinha essa propensão a ter hernia de disco, isso daí já acelerou o processo. Acelerou. Que coisa. Então, o Rogério faleceu final de julho de 2020. Julho, agosto. Quando foi em agosto, eu comecei a sentir uma dor na perna. Fui ver, acharam que era ler. Aí eu fiz infiltração aqui perto do quadril. Não adiantou, começou a piorar, piorar. Trombose. Não, as três hernias. As três hernias. As três hernias, onde eu fiquei quase dois meses deitada. Ali eu achei que eu ia morrer. É mesmo? É, eu achei, eu estava numa depressão muito profunda. Sim. Com essas três hernias, né, onde eu não conseguia sentar, eu não conseguia ficar de pé. Então, eu ficava à base de remédios fortes. E deprimida, acabou de deprimida aí. Não, total. Eu falava perto deles que eu ia morrer, que eu ia morrer. Enfim, fui num... Por que você achava que ia morrer? Ah, eu não sei. Eu achava que eu ia morrer. Você não estava desistindo da vida? Pela perda? Ah, não sei. Eu questionava muito Deus, assim, por que o Rogério, né? E não eu. Não sei, Celso. Eu sofri muito. Vieram muitas coisas na minha cabeça. Essa questão de morte, muito acentuada. Não sei. E eu passei a ser cuidada pelos meus filhos. Ser cuidada pelos meus filhos. Minha mãe meteu as caras em casa, sabe? Foi cuidar de mim. Eu falo que eu tive muitos anjos aqui na Terra. Que durante todo esse processo, amigas que levavam comida para mim, que eu não tinha vontade de fazer comida, um bolo, um pão... Eu só vou levantar um pouquinho esse microfone. Isso. Aí fica melhor. Pronto. Amigas que me deram dinheiro, né? Porque eu passei numa situação difícil. E teve um anjo que, depois disso, né? Eu fui num ortopedista renomado, tudo. Ele falou, olha, não tem jeito. Você vai ter que fazer uma cirurgia. Colocar duas próteses aí de disco. Eu falei, imagina. Eu não tenho condições emocionais de estar fazendo uma cirurgia dessa. De entrar no hospital. Eu tive que entrar no hospital porque, no primeiro momento, eu fiz uma infiltração. Sim. Para conseguir fazer essa infiltração, que foi de um dia para o outro, eu levei uma semana para eu poder fazer a cabeça dos meus filhos, principalmente do Stefano, para dizer que eu ia, mas eu ia voltar. Caraca, mas que situação. Porque eles viram o pai entrando, sorrindo, e não viram o pai saindo. Então, até eu conseguir, fui, piorei. E aí foi quando eu falei, olha, tem que ser cirurgia. Nisso, apareceu uma fisioterapeuta na minha vida, a Márcia. E ela falou, eu quero cuidar de você. E ela cuidou de mim. Sem nada. Sem querer aparecer, sem querer nada em troca. Ela falou, eu vi um vídeo, que acho que era o Stefano fazendo massagem na minha perna. que o Enrico postou lá nas redes sociais. E ela entrou em contato comigo. E ela falou, eu quero cuidar de você. E ela cuidou de mim. E hoje eu estou aqui, sentada, sem cirurgia. Sem cirurgia. Sem cirurgia. Um anjinho. E ela cuida de mim e da família buscar pé. Eu e os meninos. Porque o Enrico joga basquete, é lesão no joelho, o outro joga futebol, o Stefano joga futebol, não sei o que, no calcanhar, enfim. Então a gente vive lá na clínica dela. Lá em Santo André. Mas é isso. Chegou um momento que eu achei que eu ia embarcar. Eu achei. E você lembrou a pergunta que eu fiz no começo? Qual que era a pergunta? A pergunta que era do começo foi... Olha, eu estou tão feliz de lembrar a pergunta do começo do nosso bate-papo. Como eu entrei na TV. Como você entrou na TV. Então foi isso. Então eu trabalhava desse jeito. Vendendo arroz. 11 anos vendendo arroz. E o meu pai conhecia a família do Márcio Mendes, que era do Trio Los Angeles. Ah, do Márcio? Do Márcio, isso. Fizeram sucesso nos 80 e tal. Então, e o Márcio naquela época, ele tinha uma agência de modelos e uma escola de modelo e manequim. Olha eu. Na época que existia o disco, né? É o disco de ouro lá. Já era um CDzinho ali, na verdade. Na realidade, já era a época do CD. É, Zezé de Camargo e Luciano. Mas você está diferente ali. Você fez plástica, não? Não. Não? Nunca fez plástica no nariz, não? Não. Meu nariz foi Deus que fez. O pessoal pergunta se nariz é de Dona Antonina, minha avó paterna. Aqui é você? Sou eu. Chorão. Ah, não é bom. Linda, hein? Ah, chorona, né? Linda, linda. Como sempre, né? Eu falo que eu choro até com comercial de margarina. Tem mais uma aí? Deixa eu ver. Vamos ver. Ah, não tem, mas não tem mais. Tem? Tem? Deixa eu ver. Se tiver, a gente vê aqui. Locomia. Sou idiota. Aqui é você ali? É. Não, mas não parece você. Cabelo escuro. Teve uma época que eu tingi o cabelo de escuro. Ah, o que mais? Tem mais aí? Deixa eu ver. É bom ver foto assim. Deixa eu ver. Aqui que é o... Passa ou repassa. Passa ou repassa. Olha isso. Olá, Celso. Era muita meleca, hein? Era quando... Eram as escolas, né? Escolas, escola elite ali. Exatamente. Tem mais um aí? Deixa eu ver. Ah, tem aí. Eu já sei o Gugu. E foi essa situação aí foi quando... Logo que eu casei, o Rogério fez uma homenagem pra mim no palco. Ele entrou lá numa caixa de mágico. Coitado, saiu todo suado, todo alcançado. Mas então, aí seu pai conhecia o Márcio do Trio Los Angeles. Exatamente. Aí, Sabadão Sertanejo também. Então, o Márcio me presenteou com... Aí, Domingo Legal. O Tinguá, não é o Tinguá? É o Tinguá, ó. Que trabalhava comigo também lá. Caramba. Ele tá na... Ele não tá mais no SBT, né? Eu não sei. Ele tá... Tá vivo? Não. Tá vivo? Ele? Eu acho que tá, não tá? Não sei. Meu Deus, olha aí. Eu ando fora também. Eu não sei. Ou eu matei ele ou você ressuscitou ele. Um dos dois. Deixa eu falar. E aí, o Márcio me presenteou. Aí, Celso, essa foto... Tudo os eventos que tinha relacionado com os produtos do Gugu, eu fazia. Eles me chamavam, eu trabalhava também. Fazia gravações das lojas do Gugu também, falando das ofertas. Então, eu fazia essas gravações pra ele. Então, nessa ocasião, eu entrei pra escola dele. Ele me deu uma bolsa de estudos lá no... Era no Brooklyn. Ah, eu era de São Bernardo. Então, com 11 anos, eu ia sozinha de ônibus, sábado de manhã, até a escola pra fazer o curso. Depois do curso, automaticamente, entrei pra agência dele. Tinha que pagar o book? Tinha que pagar, não tinha que pagar? Tinha que pagar. Tinha que pagar, né? Mas seu pai era amigo dele, então... É, eles fizeram. Não, sempre ajudaram. Porque eu vinha de uma família muito humilde, né? Pobre, enfim. A gente fazia o que dava. Então, eles sempre ajudaram nessas questões, tanto do curso como da agência. Fiz o book, enfim. Fiz alguns trabalhos de comerciais, desfiles. Até eu fiz um desfile. O meu primeiro desfile foi em Tu. Apresentação de Celso... Celso, Celso é você, caramba. Celso Russomano. Celso Russomano. Tá vendo? Não tá tão bom assim. Você fica falando, Alessandra, da memória aí, ó. Lascou. Do César Filho. Ah, do César Filho. Do César Filho. Meu amigo César Filho. A estrela do desfile era Luma de Oliveira. Nossa. A gente tá falando aí de 88, 87. César Filho já tinha 60 anos, né? Conheci o Marco Camargo, né? Acho que você conhece, né? Muito amigo do César. Enfim. Fiz alguns comerciais e aí automaticamente apareceu esse... Logo em seguida apareceu esse teste, porque o Gugu ia começar o Corrida Maluca. Corrida Maluca. E ele precisava de uma loira, uma morena e uma ruiva, como assistente de palco. Fui eu lá, eu com o pai, né? Porque o pai sempre comigo nos eventos, trabalhos, testes. Então, meu pai ali do meu lado. Aqui. Do meu lado aqui. Nisso, ali na Vila Guilherme, né? Num dos estúdios, um monte de gente, muita gente, tudo sentado assim no estúdio. Televisão era o must, né? Era sensacional. Era muito bom. Não, olha, uma baita saudade assim. Aí quando você olhou todo aquele pessoal lá, falou, caramba, será que eu vou passar aqui? Pois é, né? Já veio isso logo de cara. Bom, mas tô lá, sorridente e tal, sentadinha. Entrou o Maero Salles pra fazer o teste, né? Que era o diretor do Gugu. Do Gugu e do Corrida Maluca. E aí ele passou e eu assim, né? Nele. Aí ele olhou pro meu pai e falou, nossa, você tá fazendo parte do teste? O meu pai falou, não, eu vim acompanhando minha filha. Mas você não quer, nem Tchuna, você não quer participar? Você tem o perfil do pai, eu preciso do pai da Família Maluca, que é um quadro fixo do programa. Então você seria o pai da Família Maluca. Topa? O meu pai, ele falou, topo, claro que eu topo. Nem aí. Tá. Ele conseguiu, tu trampo primeiro que você. Resumo. Toda sexta-feira, quando eu ia, tinha a gravação do Corrida Maluca, quem ia de acompanhante do papai? Não. Não você. Era eu. Ele ia trabalhar. Ele tava empregado e você não. E eu não. Então eu... E era uma seleção pra escolher uma menina? Porque já tinha. Ele ia escolher vários, porque era um elenco muito grande, né? De figuração e tal. Era um programa... Você deveria fazer esse programa, Celso. O Corrida Maluca, né? Nossa. Devia voltar esse Corrida Maluca. Ele fez o Corrida Maluca na Record, não fez? Fez. Mas assim, no molde diferenciado, né? Mas esse molde do... O primeiro do Corrida Maluca... Era muito legal, né? Não. Eram dois tipos de cenários, né? Então o primeiro com várias provas. E o segundo era um temático, né? Então levava três, quatro horas pra desmontar um, montar o outro. Porque era ali na Taliba Lionel. Era Cine Cruzeiro? Como que era o nome ali? Cine Sol. Cine Sol. Você chegou a trabalhar lá? Trabalhei lá. Era um único estúdio. Quando eu trabalhei lá, o Gugu fazia um programa do meio-dia, ou da 1 às 4, ou às 5. Entrava o Tentação. Sim. E nesse meio de exibir o Tentação, eles desmontavam o cenário do Gugu e montavam o cenário do Tempo de Alegria. Eu entrava depois do Gugu. Então, quer dizer, olha que loucura, né? Que loucura. Era uma loucura. Aqui, o pessoal lá da... 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 Da cenografia, né? Da maquinária. Da maquinária, enfim, né? Os funcionários lá, era assim, ó. Pau! Vai! Monta! Porque era o único estúdio. E uma hora e pouquinho, uma hora, desmontava um cenário e montava outro. Isso é quase impossível. Pra todo mundo. Pra todo mundo, né? E esse segundo cenário era temático, era muito elaborado. Era sensacional. Então, o meu pai começou a trabalhar lá, né? E eles já tinham escolhido... Quando eu fui fazer o teste, eles já tinham escolhido a loira pra assistente de palco. Então, eles já tinham o casting lá. Uhum. E eu ia lá, toda sexta-feira, tava lá, batendo o cartão ali, quem sabe... Junto com o papai. Junto com o papai. Papai trabalhando, eu lá. Quem não é visto, não lembra. Exatamente. Bom, até que um dia o Homero falou... Pegou, olhou pra mim e falou, ó, vamos colocar ela pra fazer figuração. Comecei a fazer figuração. Acho que ele pensou, coitada, fica aí, sem fazer nada, deixa ela trabalhar, ganhar um dinheirinho. Mas ele não elogiou nada, falou, você é bonita, fica bem no vídeo, nada. Não, ele não falou nada. Não lembro, não. Ele não falou nada. Põe ali. Põe ela pra trabalhar lá, como figurante e tal. Aí comecei a fazer figurações e tal. Até que um dia ele falou que eu iria ser a quarta assistente de palco. Tá bom. O Homero falou, olha, tô gostando de ver você, você, né, desenvolta e tal. Vamos ver se rola ser assistente de palco. Tá certo? Você vai ser a quarta assistente. Aí pronto, né? Fala, meu Deus. Esperando ansiosamente. Ele falou, nós vamos marcar o dia pra fazer o teste e tal, pra ver como você se sai. Tá bom. Tô eu lá um dia depois, né, de um certo tempo. Tô lá como figurante ainda. De repente, entre essa troca, entre uma troca e outra do cenário, ele me chama. É agora o seu teste. Não, o Homero. O Homero. O Homero Salles. O Homero Salles. É agora o seu teste. Tinha dado um problema com a outra menina, que era a loira. Seu pai tinha trancado ela no banheiro? Acho que sim, viu? Vou perguntar pro padrinho. Fala, Homero, o que aconteceu na verdade, hein? Teve um problema lá, um contratempo, né, que a menina deu uma... Estrelada. Exato. Deu um pit de artista. Deu um pit, né? E aí ela saiu entre um cenário e outro, no meio do programa, né? Ele falou, agora é valendo. É no programa mesmo valendo que você vai fazer esse teste. Nossa, eu tremia mais do que vara verde, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Eu passei nas graças do padrinho, né? E continuei, foi 12 anos ao lado do Gugu. 12 anos. Mas peraí, você entrou no lugar de uma, mas depois você ficou sendo a principal. Então, eu entrei no lugar dessa menina, né? Depois, a Silvinha saiu do Viva Noite e do Passa e Repassa, depois de um tempo. Aí eu entrei no lugar dela. A Mariette não fazia, não era dele? Já, não, já. Não, Mariette foi, só que ela já não estava mais. Já estava fora até do país, talvez, eu não sei. Acho que sim, porque ela mora nos Estados Unidos, né? Então, era a Silvinha. Então, eu entrei no lugar da Silvinha, no Viva Noite, passou e repassa. E aí, eu fiz Sabadão Sertanejo, fiz Domingo Legal. Só não fiz o TV Animal, porque quem era assistente de palco era a Chuca, né? Que era a Macaca. Macaca, Macaca. Agora, qual que é o papel? Eu sei qual que é o papel de uma assistente de palco. Mas qual que é o papel de uma assistente de palco? É sempre estar ali ao lado do apresentador, auxiliando ele em tudo que ele precisar, dentro e fora de palco. E ela tem que agir assim, sempre na frente, né? Sempre na frente. Sempre atenta. Atenta a tudo. Atenta a tudo. Então, era assim. Eu já... Eu ficava de olho no Gugu. Chegava alguém com um livro que ia dar pro Gugu, você já ficava ligado. Ou vou ter que segurar, ou vou ter que pegar dele. Sim. Pra mostrar pra câmera. Também. Aí aprende a mostrar pra câmera, qual que é a câmera, posicionamento. Quando ele suava muito, eu já sabia que ele tava suando. Era lencinho, já levava pra ele, dobrava todos. As minhas nunca fizeram isso. Como eu sou maltratado. Deixava uma caixinha de lenços todos dobradinhos, do jeito que ele gostava. Já levava ali, já dava. Ah, não! Ah, não! Chegava assim, sutilmente, dava na mão dele. Na hora que ele conseguia, ele já batia. Eu já pegava ele. Antes de ele descartar, eu já catava na mão, da mão dele. Entendi. Né? É por isso que você ficou 12 anos. Muito atenta. Se bem que a Diana tá comigo há muito tempo. Ela é uma fofa, né? É uma linda. É muito competente. A Bruna trabalhou comigo há muito tempo também. Também, outra fofa. A Bruna mora aqui pertinho aqui. É minha vizinha aqui. E mora perto de onde tá o estúdio aqui, né? É, mora perto. Mas elas são muito competentes. Porque parece que é só aparecer na televisão e dançar, mas não é. Não é. Não é. Eu nunca levei desse jeito o meu trabalho. Eu nunca levei. Essa questão de aparecer, de ficar ali toda hora querendo aparecer, sabe? Querendo se destacar, querendo... Não era. Não era. Você tava ali pra trabalhar. Eu tava ali pra trabalhar. Eu aparecia. Era uma consequência. Sim. Né? Mas, no meu ponto de vista, era isso. Eu estava ali para auxiliar o Gugu em tudo que ele precisasse. Em tudo. Isso que eu ia dizer. Em tudo que ele precisasse. Em tudo assim. Em partes, né? Não teve um papo que você namorou? Você namorou. A ponto de cuidar dos sobrinhos dele. Dos sobrinhos dele? É, às vezes os sobrinhos dele, os filhos do Amandio, eles iam todo pequenininho. Aí o Gugu falava assim, fica de olho neles. Eu falei namorar, seu filho saiu até do estúdio. Você namorou o Gugu? Que história foi essa que saiu que você era namorada do Gugu? Eu namorei nove meses com ele. Nove meses? Como que era o Gugu como namorado? Vem cá, né? Eu tinha 15 anos de idade. E seu pai ali na... Ele pediu pra namorar. Não. Pro meu pai. Ele pediu pro seu pai? Ele pediu. Foi cavaleiro assim? Posso namorar? Posso namorar com a Alessandra? Pediu. Quer dizer, o pai chegou lá, conseguiu uma boquinha, a filha tava namorando um apresentador. Ai meu Deus, nunca imaginei isso. E depois, mas como que fica o relacionamento, vamos supor, ele namorou com você no começo da sua carreira na televisão? É, eu comecei com 13, né? Então, com 15 anos ele namorou. 13, 14, 15 anos. Tudo bem. Quando acaba, como que fica o relacionamento? Ah, ficou... Nós ficamos um ano sem... Eu nunca falei isso, mas nós ficamos um ano sem se falar. Eu trabalhando com ele, ao lado dele. Ah, muito bem. E a gente não... O lencinho não tinha mais dobradinho, é amassado o lencinho do lado dele. Não, de jeito nenhum. Era bem dobradinho. Um ano sem falar com o Gugu? É. E qual que foi a postura dele na época? Não, nem fui eu, foi ele. Ele ficou sem falar com você um ano? É. Porque assim, na realidade, imagina, eu tinha 14, 15, sei lá. Enfim, e... Era um namoro diferenciado. Sim. Porque ele era um artista, ele era famoso. Não era um namoro de, ah, vamos ao shopping, né? Ah, vamos no cinema. Não, era dali pra casa da mãe dele, ou pra casa dele, não sei se ele já morava sozinho. Não, ele morava sozinho, mas assim, normalmente eu saía com ele em eventos, ou jantar, né? Vamos jantar, então nós vamos jantar. Ok. Ah, então você aproveitou umas baladinhas com o Gugu. Ah, aproveitei. Aproveitei. E as outras pessoas não ficavam com ciúmes na televisão? Porque televisão tem muita gente que se inventa. Ah, sim. Nossa, eu escutava muita coisa e, enfim, tentaram puxar muitas vezes o meu tapete. É mesmo? Sim, sim. Como que é puxar tapete na televisão? Não, queriam, falavam o quê? Falavam mal de você, reclamavam do seu trabalho? Não, falavam mal dele pra mim. Falavam, teve uma pessoa, não vou dar nomes, mas logo... Imagina que eu vou querer saber, imagina, então eu não vou perguntar, não. É, logo que eu comecei a trabalhar com ele nos outros programas, então eu não sabia como que funcionava, né? Porque nós tínhamos os ensaios do Passa ou Repassa com as escolas, um dia antes. E aí eu perguntei pra uma pessoa, que horário ele começa a gravar o Passa ou Repassa? Na minha ingenuidade, a pessoa falou, tá o horário, né? Falei, bom, vou chegar um pouco antes. Cheguei um pouco antes, ele já estava gravando. Ah, te passaram o horário errado. Eu tomei uma advertência. Porque eu já era registrada, tinha um registro... Essa é uma coisa que não dá muito pra permitir na televisão um atraso quando tudo tá sendo gravado e você faz parte do vídeo. Exatamente. Você é no escritório, tudo bem. Eu era uma assistente de palco. Precisava estar ali pra auxiliar nas provas dos colégios, tudo. E você argumentou que te passaram o horário errado? Aí eu falei, falei. Falou pra ele? Falei, falei pra ele, falei pro diretor e aí a pessoa tomou também uma advertência. Talvez até uma demissão, não é verdade? É. Teve alguma situação engraçada no palco com o Gugu que você lembra que marcou e depois vocês riam juntos? Não é difícil a gente lembrar disso, porque quando perguntam pra mim... Nossa, é muita coisa, né? Então, quando perguntam pra mim, eu já passei tanta coisa que eu não lembro mais dos momentos engraçados. É, eu não lembro e até gosto de ver os fã-clubes do Gugu postam alguns vídeos... Acham algumas coisas, algumas pérolas. Aí eu falo, nossa, aconteceu isso. Faz pouco tempo eu vi um vídeo dando uma tortada na cabeça dele. Mas com raiva, né? Ai, traque! Um ano sem falar comigo. Ai, ai. Era assim... Ele levou tortada, então? É, levou. Eu também levei muita tortada. E eu peguei, foi a primeira. Dá bem na cabeça. Ainda que eu poupei o rosto dele, mas as pessoas não tiveram... Mas ele era vaidoso com o cabelo, hein? Sim. Porque ele ficou uma época que perdeu muito cabelo. É, o cabelo dele era ralinho, né? Fininho, né? Fininho. Ele fez muito pra não perder o cabelinho dele. Ele fez muito. Aí ele passava alguns produtos que até ele me dava uns produtos pra clarear o cabelo também, que ele passava. Ele perguntava pra você que tinta você tá usando ou não? Não. Não? Não. Ele que me dava. Ele dava as tintas pra você. Olha, usa esse daqui que é legal. Esse daqui é bom, ele clareia naturalmente e tal, não sei o que. Ele trazia, né? Esses produtos, assim, importados. Enfim. Gostava de me dar roupa. Ah, ele dava presentes, é? Dava. É mesmo? Dava. Eu tive o meu, ele me deu, nos meus 15 anos ele me deu um anel. Você tem guardado? Eu tenho, tenho. Ganhei um relógio dele também. O relógio eu já não tenho mais. Mas ele me dava presentes. E o último presente que eu recebi dele, eu fiz uma entrevista com a, quem me entrevistou e foi lá em casa, na época, a Dani Albuquerque, né? Minha amigona aí do coração. E aí falando sobre ele, tudo, né? Porque ele sempre foi maravilhoso, né? Ele foi uma pessoa maravilhosa, um ser humano maravilhoso. Enfim, essas briguinhas que a gente tinha, né? Eu ficava quase um ano, né? Um ano. Briguinha, um ano sem se falar. Falava só o necessário, sabe? E eu também. Eu não dava o braço a torcer. Também não vou conversar. Não quer conversar comigo, não vai. E ele gostava de tirar sarro da minha cara. No ar, né? Sempre. E fora também. Fora também do ar. Porque ele sabia que eu não gostava de fazer a banheira. Ele sabia. Então é isso que eu ia perguntar. Você fez a banheira? Não, só de participações, assim. Tipo assim. Ah, hoje... Chegavam pra mim... O Mariano chegava. Ah, o Gugu quer que você faça a banheira hoje. Mas não como no papel da Luísa. Não, da Luísa. Não. Você fazia como participante. Participante, participante. Aí tinha que colocar o biquíni. A cara dela. Você não gostava de aparecer de biquíni na televisão. Nossa. Mas nessa época, quantos anos você tinha? Tinha 16, mais? Nada. Tinha... Eu já era casada. Então, isso que eu ia perguntar. 21, 22... E o Rogério? E o Rogério? Rogério? É. Nem aí? Nem aí. Não é possível. Nada. Não ligava. Rogério não tinha ciúmes de mim, Celso. Rogério não tinha ciúmes. Mas também com aquelas pernas. Sabe o que eu achava, assim, maravilhoso? Que ele confiava no taco dele. Entendi. Sabe? Ele se... Se garantia. Se garantia. Porque ele falava assim, você está comigo. Você escolheu estar comigo. Quer dizer, não tinha dinheiro. Não tinha nada. Na realidade, quando começamos a namorar, ele tinha saído de uma multinacional. Pega o dinheirinho dele, investido numa lanchonete num litoral norte. Ó. Ó. Perdeu tudo. Claro. Perdeu tudo, né? Enfim, foi quando começamos a namorar. Ele não acreditava que eu estava interessada nele. Ah, não foi por interesse financeiro, então? De jeito nenhum. Eu falo, o que nós temos hoje foi graças a mim e a ele. Nós lutamos juntos. Não temos praticamente... Mas graças a Deus... Eu não gosto de falar não temos praticamente nada. Não. Eu tenho minha casa onde eu moro. Eu tenho meu teto. Sim. Né? Então, isso é o que basta. Graças a Deus nós temos a nossa casinha. Nós conquistamos a nossa casinha. Quem mora lá hoje? Hoje eu, Henrique, o Stéfano e o Espírito Santo. Ah, eu ia te falar isso. Você ia falar, quem mais? Quem mais? Ah, Espírito Santo. Como que está a sua fé hoje? Muito... Eu sempre ali, ó. Exercitando. Eu não exercito... Eu não gosto de musculação. Sim. Mas que eu exercito minha fé todo dia. Da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Enquanto eu estou fazendo minhas coisas, eu estou louvando. Eu escuto pregação. Você nunca mais ouviu nada, assim, de uma oração, de vir alguma coisa para você? Nunca mais o Espírito Santo falou com você? Não, já tive várias vezes nesses DRs aí, a ponto de... Uma vez eu cheguei a questionar, eu falei, senhor, por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu estou tão dilacerada? Com a morte do Rogério Lógico, claro. Mas eu comecei a comparar quando eu perdi meu pai. E meu pai era o pai. Meu pai era assim. Ele não deixou nada para a gente material, mas deixou uma estrutura que... Ele era um paizão para os quatro filhos. Ele se desdobrava para os quatro filhos. Ele era um maridão. Eu acho, assim, muito que o Rogério foi muito parecido com o meu pai. Então, eu cheguei a questionar. Eu falei, senhor, eu perdi meu pai, eu tinha 18 anos. Eu perdi meu irmão. Eu perdi outras pessoas, avós, tio, pessoas que eu sempre amei demais. E eu sofri. Mas por que eu estou sofrendo tanto, mas tanto, a ponto de não aguentar? Eu sofri, mas que coisa. Eu não aguentava aquela dor. Eu não aguentava. Foi quando o Espírito Santo falou para mim. Ele falou assim, você colocou... Opa! Você colocou o Rogério no meu lugar. O Rogério pegou o meu lugar. Me coloca no meu lugar. E aí, eu comecei a trabalhar isso em mim. O que você entendeu da mensagem? Que você estava adorando mais o Rogério do que... Do que Deus. Caça, que mensagem, que paulada. E eu nunca tinha percebido. Só que eu não tinha colocado naquele momento da perda. Sabe, quando eu perdi o Rogério, quando o Rogério faleceu. Não foi aquele momento. Eu tinha já colocado o Rogério, só Deus sabe quando, na minha vida, como a minha base. E não Deus como a minha base. Caramba, mas que mensagem forte que você recebeu. Então, Celso, quando eu comecei... Aquilo caiu feito uma bomba. Eu falei, como assim? Caraca! E aí, eu comecei a pensar na minha vida com o Rogério, tudo. Eu falei, realmente. Eu coloquei o Rogério na frente, acima de Deus. E aí, eu trabalhei para isso. Para eu inverter essa situação. Inverter a pirâmide. Exato. Foi quando eu comecei a sentir um pouco menos de dor. E é impressionante. Quando você faz essa mudança, parece que Deus vem assim, o Espírito Santo vem assim. E fala, olha, vem cá. É isso. Você acredita na vida após a morte? Em que sentido? Quando a gente morre, o que acontece? Eu acho que a gente não dorme. Como muitas pessoas acham, cristãos acham que quando você morre, você dorme. Eu não acredito nessa situação. Eu acredito que eles estão vivos, eles estão bem acordados. num plano com Deus. E que, em algum momento, vai haver o arrebatamento, Jesus vai voltar e seremos todos arrebatados. Claro, se a gente morrer antes, ok. A gente vai estar nessa mesma situação. Tem muitos que não vão ser, né? Eu sou doida para ser arrebatado. É mesmo. Nossa. Você acha que um dia vai reencontrar? Ah, eu creio. Você creio? Eu creio. Eu creio. Que um dia eu vou reencontrar com ele. Eu vou encontrar com ele, eu vou encontrar com meu pai, eu vou encontrar com meu irmão. Você imagina isso às vezes assim? Porque às vezes eu imagino. Eu imagino. As pessoas queridas que eu perdi, eu falo, se acontecer alguma coisa comigo, eu me imagino com eles. Assim, falo, caramba, não estarei sozinho. Não. Jamais. Quer dizer, eu vou estar com Deus. Sim. Tomara, né? É para isso que a gente está... Sim. Mas eu acho assim, dá até um alívio, um conforto de saber que algumas pessoas estão lá. Eu creio. Te ajudando. E assim, quando eu perdi o meu pai, eu percebi que eu tive ajuda. Alguma coisa assim, aconteceu e parecia que tinha uma interferência dele. Você já teve uma experiência assim? Quando eu era espírita, eu acreditava nessa questão, assim, de algumas coisas que aconteceram. Ah, no espiritismo tem isso? Tem muito. Tem muito. Esse negócio de você ter contato com os que já se foram. É, mas o meu pensamento é diferente. Gente, é tipo assim, ele falar e interceder por você com Deus. Fala assim, ó, ajuda lá. Entendeu ou não? Tem um dedinho dele. É um representante seu lá, mais perto. Entendi. Pode ser uma loucura da minha cabeça, né? Não, mas eu acho que isso... Sabe o que eu penso, Celso? Eu acho assim, eu não... Eu não... Eu fui espírita, frequentei católica, enfim. Mas eu acho que Deus é de uma perfeição, né? Ele é tão absoluto que a gente não pode querer entender. É, não dá pra entender. Entendeu? É assim, é uma... É ridículo você tentar saber o que Deus está fazendo nesse momento, né? O que está acontecendo nesse momento, lá onde ele está. Então, ele pode tudo. Se ele quiser arrebatar, ele vai arrebatar. Se ele quiser trazer de volta pra terra, ele vai voltar. Se ele quiser dar 300 vidas pra gente, ele vai dar. Ele pode tudo. Então, eu cheguei numa situação que, assim... Pra mim, um mais um são dois. Simples assim. Deus, ele faz o que ele quiser. É, onipotente, onisciente, onipresente. E onipresente. Então, ele faz o que ele quiser. Então, eu estou aqui, Senhor. E eu tento, cada vez mais, entregar a minha vida pra Deus. Quando a gente fala sobre entrega nos braços do Senhor, entrega nas mãos do Senhor, né? É tão profunda essa frase, quando você passa numa situação como eu passei. Porque você entregar nas mãos de Deus, não é assim, ah, Senhor, estou entregando nas Suas mãos. Não, é se entregar mesmo. É você se entregar e você ver que o negócio está pegando. Como eu tenho passado por várias situações. Falar, não, Senhor, eu estou contigo. Eu sei que o Senhor não vai me abandonar. O Senhor me falou que ia cuidar dos meus filhos, ia cuidar de mim. Então, eu estou apostando, eu estou na fé, eu estou, né? Então, é isso. É entregar mesmo, não é ter o seu dedo lá. Entendi, entendi. Porque é difícil. Você está vendo o negócio afundar, o negócio está pegando fogo ali. E você fala assim, eu não vou botar o dedo aí pra fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. E aí o Espírito Santo fala assim, não, você não vai fazer. Quem está no comando sou eu. E aí você faz assim. E agora? É duro, não é fácil não. É, mas eu acho que a fé é um negócio maravilhoso. Eu comecei a amplificar minha fé depois do problema que eu tive. Sim. O meu contato com Deus melhorou muito. Hoje eu estudo a Bíblia, entendo muita coisa, muitas dúvidas que eu tinha. Porque a gente começa, primeiro que duvidar, né? E dúvida e duvidar já não é bom. Então eu estou sanando todas as minhas dúvidas, estou aprendendo muito. Isso faz a diferença na vida da gente, né? Total, total. Eu falo independente de religião, existe um Deus, um único Deus. Existe um Jesus maravilhoso, o Jesus. Ele não é um, ele é o Jesus, que deu a vida dele por nós. Dá pra entender isso? Sim. Se não, nós estaríamos ferrados. Você já viu aquele vídeo do menininho que liga pra rádio? Um americano? Não. Ele tinha um bezerrinho, o bezerrinho morreu. Não vi esse. E ele gostava, vou tentar lembrar aqui, né? Que eu também estou meio ruim da memória. Mas ele tinha um bezerrinho e o bezerrinho morreu. E aí ele começou a questionar Deus. Deus, por que você deixou ele morrer? Eu gosto tanto dele. Eu gostava tanto dele. Por que ele morreu? Aí Jesus, Deus falou pra ele, é, eu também amava muito meu filho. Exato. E eu entreguei por vocês. É isso. Então, às vezes o amar é isso. É sacrificar. É, é a entrega, né? É entrega. É isso mesmo. É isso. E muitas vezes, Celso, quando eu me pego nos meus pensamentos de desespero por certas situações. E por várias situações. Porque agora eu sou, né? A provedora dentro da minha casa. Eu que tenho que fazer tudo. Então, quando eu questiono certas coisas, vem na hora. Jesus sendo crucificado. Jesus sofrendo, morrendo por nós. E aí eu faço assim. Caim, 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 caim. Né? É isso. Então, tem umas perguntinhas legais aqui, que é um quadro que a gente vai fazendo. Mas não vai ser o quadro. Mas eu achei legal as perguntas aqui. Porque eu achei bacaninha. Agir pela emoção ou pela razão? Ai, eu sou muito emoção ainda. Eu tento ser razão. Principalmente agora, né? Porque antes o Rogério era razão e eu era emoção. Então... Mas isso vem do nascimento, eu acho. É difícil a pessoa aprender a controlar isso, né? Sim, sim, sim. Não é fácil. Eu tento, mas é emoção. A emoção toma conta. Esconder seus sentimentos ou sempre mostrá-los? Ai, eu tenho um problema sério. Eu mostro. Eu sou muito... Cristalina. Ai, é péssimo isso. Se a pessoa passa por você, ela sabe se você está triste, se você está chateada. Total. Total. É impressionante. É impressionante. É, eu também sou assim. Eu também não consigo disfarçar muito, não. Eu gostaria muito de... O Rogério era assim, sabe? Ele podia estar sofrendo, ele podia estar... Não falava nada. Não falava nada. Ninguém sabia, né? Nada. É, tem gente que consegue... Eu estava lá, conversava numa boa, dava até risada, tudo, mas eu sou uma negação. Ser sincero ou falar o que as pessoas querem ouvir? Ah, eu sou sincera. Você fala na cara? Ah, é assim, eu tenho dedos para falar. Dedos. Tá, ok. Mas você fala. Mas eu falo. Eu falo, eu sempre fui de falar. Você tem dedos quando... Tudo bem, tem que ter um cuidado com certas coisas. Mas se mexerem com o filho seu, vamos supor, na escola e você perceber que o seu filho tem razão, já não tem dedos, né? Não. Aí vira leoa. É, aí o negócio fica diferente, né? Você está mais leoa ainda. Mais. Depois da perda do... Muito mais. Muito mais. Muito mais. Agora sim. Porque sou eu, Celso. Eu sei que existe um Deus que cuida de nós, mas fisicamente falando, eu tinha o Rogério. O Rogério era amigão. O Rogério, ele sempre me apoiou no meu trabalho, no meu artístico. Quando o Silvio me chamou, eu fui a primeira a ser convidada pelo Silvio a fazer o reality. Ah, você fez a casa dos artistas? Quer um cafezinho? Ah, eu quero um café. Cafézinho, cafezinho, chazinho pra mim. Cafézinho sem nada. Sem nada. Quer comer um croissant? Quer comer outro? Não, agora não. Porque meus dentes, eles são ímãs. Meus dentes são ímãs. Ele gruda todo. Um saiu porque o outro chegou. Ah, o outro entrou aqui. Agora é o Stefano. Agora ele não é loiro assim. Ele pintou o cabelo. Não. Ele é todo vaidoso. É vaidoso, né? Ele é a cara do Rogério. É, todo mundo fala. É a cara do Rogério. É a cara do seu pai, meu. E eu vou falar pra você. Foi difícil isso, viu? Que ele não gostava que falava que era a cara do pai. Não gostava. Não. Então você me desculpa. Você é a cara da mãe. Isso. Nada, você não liga, né, filho? É bonito, né? Seus filhos são bonitos, hein? Muito obrigada. Eu sou suspeita a falar sobre eles, né? O Stefano, assim, ele não entendia quando ele era pequeno e as pessoas falavam que ele era a cara do Rogério. Ele falava, gente, mãe, mas eu não sou a cara do meu pai. Eu não tenho olho castanho. Eu não tenho cabelo branco, mãe. O meu cabelo é loiro. Porque ele é clarinho, né? Eu não tenho barba, mãe, ele falava, né? Agora eu vou falar uma coisa. Não queria parecer com pai de nenhum. Aí o Rogério falava assim, você não me ama, você não gosta de mim. Brincava com ele. Você não me acha bonito. Você quer ser só a cara da sua mãe. Agora, tem pinta de artista. O pessoal não tá vendo, mas tem pinta de artista. Não. É. E tem as coxas grossas igual do seu marido. O corpo do Stefano é bem o Rogério. Também, né? É, é bem o Rogério. E tá amarrado em nome de Jesus. Você vai ser veterinário, né, filho? Ah, jogador de futebol, né? O que você vai ser? Mas tem que fazer uma faculdade. Veterinário? Não, medicina não. Então você vai ter que passar numa pública. A mãe não consegue, não. Oito pau por mês, não dá. O que você quer pros seus filhos? Eu quero que eles sejam felizes. Eu brinco com isso, né? Eu nunca fui influenciada pelos meus pais. Tudo que eu fiz na minha vida foi por minha vontade. Igual lá atrás, quando meu pai conseguiu o curso de modelo e manequim com o Márcio, foi uma coisa que eu queria muito e eles me apoiaram. Do mesmo jeito que depois veio o Rogério e sempre me apoiou. Tanto que eu tava falando pra você. Eu fui a primeira a ser convidada. Casa dos Artistas. Eu saí do Gugu. Ou escatei, vou fazer o programa e eu quero que você participe. É isso? É, ele me chamou no camarim dele pra conversar com ele, porque eu saí em abril de 2001. Tá. Fechei esse ciclo com o Gugu em abril. Mas quando foi em junho, o Silvio me chamou pra essa reunião. Fui até o SBT e aí ele pegou e falou. Ele falou, Alessandra, eu tenho um projeto, um programa, não posso falar nada dele. A única coisa que eu posso dizer pra você é o seguinte. Que todo mundo vai te ver, mas você não vai ver ninguém. Aí eu comecei a pensar. Eu falei, Jesus Cristo, o que é isso? Uma ilha? Vai mandar a gente pra uma ilha deserta? Sei lá o quê? Porque não existia reality show aqui no Brasil. Não existia. E ele falou, e eu gostaria de saber se você poderia participar. Eu quero muito que você participe, mas eu sei que você é casado. Eu gostaria de saber se o seu marido deixa. Eu falei, ah, Rogério? Ah, o Rogério já disse sim. Eu já posso dizer sim, Silvio. E eu era uma aposta do Silvio. Tanto que o Alexandre Frota fez de tudo pra que eu saísse. Fez a minha caveira lá dentro da casa, porque ele teve o feeling, macaco velho. De sacar como era a mecânica do programa. E de sacar, sim, além da mecânica. Que você era forte. Poxa, eu tinha 12 anos de SBT. Sim. Eu tava ali no SBT. Tinha acabado de sair do SBT, quer dizer. Então, aí foi isso que ele fez. E na realidade, eu fui a primeira a ser eliminada. A primeira a ser eliminada? Por proteção do público. Olha que loucura. Porque era por telefone que o pessoal ligava. Sim. E falava quem queria que saísse. Então, na primeira berlinda, fui eu com a Nana Gouveia. E quando o Silvio conversou com a gente, ele falou. Ele falou, é, Frota, fez a caveira da... Não desse jeito, mas você fez a cabeça do pessoal aí pra votar na Alessandra e tal, né? E aí o Frota ficou bravo, ô, Silvio. Você vai ficar falando aí minha estratégia e tal, não sei o quê. E o Silvio deu risada, claro, né? E aí, quando eu peguei, eu falei, ah, é. Então, a emoção falando. Em vez da razão, eu falei, não, vou ficar agora. Não, a emoção falou mais alto. Silvio, o negócio é o seguinte. Eu gostaria que o pessoal, quem gosta de mim, que me tirasse daqui. Você tá brincando. Você jogou contra você. Contra mim. Que ligue, que eu pensei assim, eu não vou suportar ficar com o cara que tá fazendo a minha caveira aqui dentro. E eu não tinha uma opinião formada sobre o Frota, porque eu não tinha, eu não conhecia ele. E como era o primeiro programa de reality, você não sabia nada, nem fazer ideia de estratégia. Sabe o que eu achava? Eu achava que quem ia ganhar o reality show, quem fizesse mais provas. Esse aqui é o cafezinho? Eu quero café. Cafezinho. Café sem açúcar. Delícia. Até veio até esse negócio. Saúde, saúde, saúde. Veio até esse negocinho aqui. Ah, isso daí, depois eu vou comer, gente. Qual é o nome desse troço mesmo? Cinnamon Roll. É Cinnamon Roll que fala? É isso? É uma delícia isso aí. Eu nunca comi isso, não. Pode ter podcast no Brasil, mas nenhum tem isso aqui. É um negócio fora do comum isso aqui. Gente, nunca comi isso aí. É o que me tira da dieta. Ah, eu vou também. Eu vou nessa. Na época da TV, muitos anos atrás, tinha muito assédio? Ou você encarava como cantadinha de boteco? Aquelas cantadinhas? Tinha? Então, assim, dentro, entre diretores, produtores, pessoas, meus amigos, colegas de trabalho, nunca tive. Nunca tive. Nunca tive uma insinuação, nunca tive uma proposta indecente, nunca. Tá. Sempre fui muito respeitada dentro do SBT e outras emissoras que eu passei. Sim. Trabalhei com o Renato Aragão, na Globo, durante dois anos. Você trabalhou com o Renato Aragão? Trabalhei. Eu tinha uma personagem que se chamava Linda, que era uma americana, aprendendo a falar português. Ah, brasileiro é tão bonzinho, mais ou menos. Sim. É. E lá na Globo não teve nada também? Também não. Nunca, sempre. Sempre te respeitaram. Mas era a sua postura? Não, não tem nada a ver. Eu acho que sim. Ou era a época, era outra? Não, eu acho. Eu sempre me posicionei. Entendi. Eu sempre. E assim... Não dava muita liberdade. Eu brincava, mas assim, né? Sempre respeitando. E você já era casada? Já. Já, já era casada. Quando eu trabalhei com o Renato Aragão, eu fiquei grávida do Henrico. Aí eu fiquei ainda fazendo os quadros, mesmo grávida. Eles me davam papéis, né? Adequados. É, grávida. Noiva grávida do Renato Aragão, enfim. Aí nos jornais saindo, Alessandres Catena vai ser mãe. Isso aí era tudo quanto é lugar, não era assim, não? Isso não. Mas que teve uma saia justa. Quando eu fui pra casar, né? Quando eu fui casar... Fui pra casar, é ótimo. Em 97 eu casei com o Rogério. E nessa época, o César começou... Ele estava com a Elaine já. O César Filho. César Filho. E Elaine Michele. E Elaine Michele. Que saiu uma notícia que eu e o César, nós íamos nos casar. Olha só que loucura. Confundiram as loiras. É, confundiram as loiras, pelo amor de Deus. Falei, Jesus amado. Não, não, não. Como você saiu? Aí, tudo bem. Foi esclarecido, tal. Passou. Então, assim, eu sempre fui muito respeitada em todas as emissoras que eu passei. Graças a Deus. O que acontecia, né? Por exemplo, Sabadão Sertanejo. Muitos musicais. Domingo Legal, muitos musicais. Começava a se despontar as duplas sertanejas, os grupos de pagode, enfim, né? Aquele auge do povo, tal. Sempre vinha um convite. Fulano quer te conhecer melhor. Fulano quer sair com você. Fulano gostaria de jantar com você. Mas sempre era alguém falando por eles. Sim, era o secretário. Segurança, tudo. E eu, educadamente, agradecia. E falava que eu não tinha interesse. E mesmo porque eu era comprometida. Não tinha interesse. E ponto final. E ponto final. E sempre fui muito respeitada. Depois desse não que eu sempre dava, sempre fui muito respeitada por eles. Entendi. Muito. É claro. Eu só tive uma situação... Teve algum que voltou no programa depois e ficou te olhando assim, tentando alguma segunda tentativa? Teve, né? Teve, teve. Tinha sempre... Teve dois que sempre tentavam ali, né? Mas aí viu que não tinha jeito mesmo. Eu não quero dizer nomes, mas eu imagino. Depois você me fala. Fora daqui. Porque aqui eu não vou falar. Então, eu só tive uma situação muito terrível. Eu vou dizer assim, muito ruim. Durante muitos anos, eu ainda era menor de idade. Uau. Com um empresário. Um empresário que acho que o hobby dele era isso. De olhar a modelo, a menina e falar, eu quero ela. Eu pago tanto pra levar pra cama. E ele começou a colocar pessoas atrás de mim. Pra ver se conseguia. Então, era assim, o primeiro momento era o quê? Ai, Alessandra, tudo bem? Então, é que eu tenho uma agência e eu tenho um trabalho, né? E eu gostaria de estar conversando com você. E eu sempre fui muito pé na frente, outro atrás. Sim. Sempre fui desconfiada. Então, por mais que eu era ingênua, né? Que eu falo que eu tive que amadurecer muito rápido por conta da família que eu tinha ali. Trabalhar, cuidar do meu irmão. Porque eu tinha 12, meu irmão tinha 6, minha mãe e meu pai trabalhavam. Então, cuidava da casa, cuidava do meu irmão, levava pra escolinha, cuidava dele até minha mãe chegar. Minha mãe desfairia. Então, você já era amadurecida. Sempre. Sim. Eu tive. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha aquela coisa infantil, né? Que você não perde essa essência. Então, quando eu questionava mais sobre o tal trabalho, pra saber que tipo de trabalho que era, chegava o nome dessa pessoa. Ah, não é? Que fulano de tal gostaria de sair com você. Ele paga pra você sair com ele. Tem um cachê de tanto. Primeiro começou a ter um cachê de tanto. Falei, ah, desculpa, mas eu não faço esse tipo de coisa. Ponto. Desculpa, eu não sou puta. É, desculpa. E aí, só que começou, você entendeu, Celso? Aí vinha outra pessoa, aí vinha outra pessoa, e assim sucessivamente. Que coisa. Já estava namorando com o Rogério. Mas sempre a mesma pessoa tentando. Outras pessoas. Outras pessoas também. Outras, não. Achei que era uma fixação daquela pessoa. Não, não. Era o mesmo empresário. Ah, era o mesmo empresário. Você colocava pessoas diferentes. Era fixação de uma pessoa usando outras pessoas pra chegar até você. Exato. Era fixação dele. Isso. Ele queria você. Era, ponto. E aumentava o cachê cada vez. Começou a aumentar, aumentar. Teve uma pessoa, uma mulher, eu já namorava com o Rogério. E ela começou a insistir, e eu falava que não. E ela começou a insistir até o momento que o Rogério interferiu. Eu falei, olha, ela é menor. E é engraçado, né? Porque o Rogério tinha 11 anos. Ela é menor e está comigo. Ela é menor. E ele tinha 11 anos a mais que eu. Só isso. A gente brincava agora. O defensor defendendo o indefensável. Estranho, né? Mas agora, né? Uns tempos atrás, até, ele dava risada. Ele falava, nossa, se fosse hoje, era complicado, né? Mas, enfim, a minha cabeça. Porque eu sempre tive amigos mais velhos do que eu. Minhas amigas eram mais velhas do que eu. Então, aí ele começou a colocar e aumentar o cachê. Começou, e essa mulher, ela começou a chorar desesperadamente. Ela foi a única que tentou por muito tempo que eu fizesse, né? Esse programa. Porque ela falava assim, eu preciso desse dinheiro que ele vai me pagar, porque eu tenho minha mãe doente, não sei o quê. Fazia a chantagem emocional ainda. Exatamente. Que loucura. Bom, aí ela parou. Ela falou assim, sai você com ele. O Rogério falou. Falou com ela? O Rogério falou, sai você com ele. É, mas ele não quer eu, ele quer a sua namorada. Nossa, assim, nesses tempos. Que loucura isso. Por telefone, por telefone. Por telefone. E quando vocês conseguiram dar um basta nisso? Não fala, não. Um basta? É. Foi a última proposta dele, eu tinha já o Henrico. Você tá brincando. Anos e anos tentando. Uma pessoa conhecida minha, chegou, ela falou, Alessandra, eu sei que você não é disso, nunca foi disso, mas eu tenho que falar pra você. É, fulano me procurou, porque ele sabe que eu tenho contato com você e ele disse que ele daria qualquer coisa pra ter você. Uma fixação em você tremenda. Porque eu acho que ele sempre conseguiu o que ele queria e de repente ele bateu de frente com uma pessoa que não fez a vontade dele. Ele não conseguiu. E quais são os seus planos agora? O que você pensa da vida? Eu vivo pelos meus filhos, totalmente, pensando no futuro deles, tentando me cuidar, porque agora eles têm somente a mim. Sim. Então, tentar me cuidar mesmo, pra que eu consiga trabalhar, que eu consiga um futuro melhor pra mim e pra eles, consequentemente, lógico, pra que eles depois sigam o caminho deles, de cada um. Eu, como eu falei pra você antes, eu quero que eles sejam felizes. Eu peço muito pra Deus. E eu sempre falo pra eles, tudo o que vocês forem fazer na vida de vocês, coloque sempre Deus no comando. Sempre Deus na frente. Porque nem tudo, Celso, que a gente quer, é o que Deus pretende pra nós, né? Ele tem preparado pra nós, né? Então, eu falo pra eles, é isso que vocês querem? Mas coloca Deus, faça a sua parte, mas sempre Deus no comando. Sim. Enrico tá fazendo Direito. Já tá fazendo Direito? É, segundo ano de Direito. Quantos anos ele tem? Dezoito. Dezoito anos, segundo ano de Direito. Mas a paixão dele é basquete. Então, assim, eu ajudo ele no que eu posso, né? Mas ele quer fazer basquete por hobby ou quer jogar profissionalmente? Ele gostaria de jogar profissionalmente. Tanto que nós fizemos até aí uma rifa entre amigos, o pessoal ajudou, que agora no meio do ano ele vai pra Califórnia, onde tem um campeonato, né? Que tem olheiros, tem técnicos de times. Então, ele tá nesse naipe de entrar pra jogar profissionalmente? Isso. Caraca! Então, ele vai pra lá, ele tá se preparando pra poder ir. Pô, que bacana. Deus abençoe. Amém. Tomara que dê certo. O pessoal fala assim, e seu coração? Meu coração tá em paz, né? Porque a partir do momento que você entrega pra Deus e isso não te incomoda, é porque Deus tá no comando, Celso. Sim, exatamente isso. Então, ele vai e eu tenho muita fé que vai dar tudo certo, Deus tá no comando, ele vai e eu falo, você dá o seu melhor e se tiver que ser, será. Se tiver que ser, será. Em nome de Jesus, como sempre. Como sempre. Então, é assim, Celso, eu ainda amo televisão, né? Eu quero, sim, voltar a fazer TV, né? Enquanto isso, faço aí meus trabalhos em redes sociais. Que é uma coisa que, na minha opinião, já é o presente, mas vai ser muito mais no futuro, assim. É, é. É uma coisa que você tem que investir. É difícil pra quem é de TV, né? TV raiz. Não é fácil. Eu sempre falo, eu acho que as plataformas não gostam de quem não é nativo. O pessoal gosta de quem nasceu nas redes sociais. Cada plataforma tem o seu artista, né? Sim. Eu sou nativo da televisão, do rádio. Mais do que você, né? Você vende rádio, você vende TV. Exatamente. Você, quer dizer, quantos anos de televisão? Pois é, vou fazer 40 anos de rádio e TV. Então. É uma loucura. É uma loucura. Então, pra gente ingressar nesse... É, não é fácil. Mas é possível. Você tem que achar o seu nicho. Tem que achar o seu nicho. Achar o que você gosta de fazer, o que você gosta, sabe fazer, gosta de fazer. E vai fazendo. Devagarinho. Vai, vai. Que vai crescendo. É, e assim, e eu tô agora trabalhando com óleos essenciais do Terra. Tô fazendo uma equipe faz pouco tempo, faz três meses aí que eu tô... Porque eu arregaço as mangas e vou. Eu não sou do tipo da mulher que fica assim, ai meu Deus. Não, vamos... Você... Tô atirando, tô tentando, né? Tô conversando sobre o que eu quero como objetivo profissional. Porém, eu não posso parar, né? Como eu falei, o Rogério não era de família rica. O Rogério não era milionário. Então, agora é eu e Deus. Você tem que lançar um produto seu. Tá muito na moda das pessoas lançarem um produto. E você tem autoridade pra lançar um produto de beleza. E seja uma coisa legal pra pele. É verdade. Poxa, a Avon nunca me chamou nem pra fazer uma capa, caramba. Tá vendo? É, então... Do catálogo. Tá vendo só? Mas eu acho que poderia, porque tá muito... Hoje em dia não é tão difícil lançar um produto. Eu acho que você poderia pensar nisso também. Tem o seu próprio produto. Pra você vender com a sua imagem, com a sua credibilidade. Você vender uma coisa nesse sentido. Seria legal. Ai, seria uma boa. Seria maravilhoso. E de repente você pode até me ajudar aí, me dando dicas. Eu tô estudando esse mercado. Quando eu entender bem, eu vou te passar. Maravilha. Você pode me cobrar. E até mesmo dentro das redes sociais, né, Celso? Porque às vezes eu fico, meu Deus, o que eu vou... Mas é só redes sociais. Eu sou muito pra Deus. É só redes sociais pra vender essas coisas. Precisa televisão. É só nas suas redes sociais e de outras pessoas que gostam de você, dos seus fãs. Agora pra gente encerrar. Ah, tá tão bom. É, então. E agora com um cafezinho, eu vou longe. Quer mais um? Quer mais um? Não, obrigada. Tá vendo aqui que é pode ser, né? Pode ser. Aqui, pode ser, pode ser. Adorei esse nome. É, pode ser. Legal, né? Pode ser em vários sentidos, né? Pode ser, pode ser. Eu preciso que você escolha três palavras que comecem com a letra C. Que te definem. Eu sou carinhosa. Carinhosa, boa. Carinhosa. O que mais? A segunda. Nossa. Eu sou compulsiva. Por doce. Eu tô olhando esse negócio aqui. Por comida. Eu sou compulsiva por comida. Já foram mais uns, mas tem mais um. Não, meu problema é comida. Meu problema é doce. É, o meu também. Meu problema é doce. Eu, assim, eu troco uma refeição... Por um doce. Por um doce. É, sou eu. Eu, assim, se você falar, olha, eu vou comer isso... Eu não como arroz e feijão, só como salada e frango pra poder comer um docinho e depois... Eu, eu. É só assim. A não ser que seja um prato gostoso aí, uma coisa que eu gosto. Nem sou gostoso. Eu gosto frutos do mar, essas coisas. É, um churrasquinho é bom, né? Sim, é bom. Carne eu tô comendo muito pouco, mas é bom. Aquela mesa de saladas, assim. Isso é bom. É bom demais. Mas, né? Não são saladas saudáveis, né? Folhas são... Agora a pergunta é, por que vaca come mato e engorda? E a gente tem que comer mato pra emagrecer. Essa é a minha dúvida. O elefante só come mato. Então, e aí? Que... Não entendo isso. Acho que é metabolismo. Eu sou chata. Sou. Carinhosa, compulsiva e chata. Eu sou carinhosa, Celso, porque, assim, eu me apego muito nas pessoas. Eu sou essa pessoa de cuidar, sabe? Entendi. Cuidadosa, sabe? Carinhosa, cuidadosa. Que é ser também. Eu gosto de cuidar. Eu tenho um amor, eu tenho uma alegria em poder me doar, cuidar, né? Dar carinho. Compulsiva, como eu já falei. E chata, porque tem certas coisas que eu não admito e eu sou chata, né? Então, por exemplo, os meninos fazem alguma coisa... Eu sou chata mesmo. O que você não admite? Mentira, você não admite. Nossa. Você odeia. Odeio. Sempre, sempre. Eu também odeio mentira. Mentir, omitir. Pra mim, é tudo a mesma coisa. Sim. Eu odeio. Tanto o Stefano não me deixa mentir. É verdade, filho? Às vezes, eles fazem uma brincadeira, tipo... Falar uma mentirinha. Não é, mãe, verdade? Alguma coisa assim pra encher o saco do outro, né? Eu falo, não, não é verdade. É, eu não admito mentira também. É uma coisa que me incomoda muito. Acho que veio do meu pai, isso. É, eu não... Eu, assim, eu abomino. Então, eu sou muito chata pra isso. E coisas, assim, que devem ser corretas, né? Sei lá, do dia a dia. Sei lá. Alguma coisa assim, tipo, sou chata. Não vai jogar o lixo no chão. Guarda pra você o lixo. Coisas pequenas também. Entendi. Quem é Alessandra Scatena? Eita. Aí, você pegou, hein? Eu prefiro que os outros falem. Não, você vai ter que falar. Quem é Alessandra Scatena? Chama meus filhos. Ai, minha mãe. Olha pra dentro de você. Ah, eu acho que... Eu sou uma pessoa simples. Por mais que eu trabalhe, né? E eu tive meu auge dentro do meio artístico, nos anos 90, tudo. Isso daí nunca me fez a cabeça, sabe? Certas coisas nunca subiram a minha cabeça. Então, eu sou assim... Eu acho que eu sou humilde. Sabe? Eu acho que eu sou humilde. Eu acho que eu sou batalhadora. Sempre batalhei. Passei muita coisa nessa vida. Minha mãe fala que desde os três anos de idade eu já sofria. Porque minha mãe me tirava às três horas da manhã de casa pra deixar na minha avó. Minha mãe entrava às quatro da manhã na fábrica. Então, não sei, Celso. Eu não sei falar de mim, não. Eu não sei falar de mim. Eu acho que é isso. Eu sou uma pessoa normal. Eu acho engraçado as pessoas quando conversam comigo. Agora, nessa situação dos ódios essenciais. Então, eu converso com os clientes. E quando eles mandam no meu WhatsApp, querendo saber mais sobre os ódios. E eu mando o áudio. Falo, oi, tudo bem? Vamos marcar uma conversa online pra eu conhecer melhor. Saber o que você deseja sobre os olhos e tal. Não sei o quê. É a escatena que tá falando. Eu não acredito que é a escatena que tá falando. E não sei o quê. E pra mim isso é muito normal. Eu não sei. Você não vive o artista. Não. Porque o artista acaba e a vida continua. Eu sou assim. Assim, o artista pra mim... É, eu percebo. Você, você é você. Sim. Você é dentro e fora. Fora, mesmo jeito. É a mesma coisa. Então, é isso. Não é um personagem. Você não tá ali na frente das câmeras de um jeito. O Celso Portioli, apresentador. A única coisa que muda é que eu uso técnica mais pra falar. Pra animar. Sim. Pra colocação de voz. Mas a personalidade é a mesma. É a mesma. Exato. Agora, quando você diz que a pessoa fala. Não acredito que é a escatena. Ai, que legal falar com você. São pessoas que cresceram com você. Sim. Que te viram. Sim. É isso que você tem que usar pra vender que seja um produto que não é seu e também um produto que é seu. É isso. As pessoas têm uma memória afetiva muito grande. Quando escutam a sua voz, quando veem você, é emoção. É. E o que vende é emoção. E é muito gostoso, né? E é isso que você tem que usar. É uma alegria e, ao mesmo tempo, uma tristeza. Porque tem gente que fala assim, nossa, eu assistia você quando eu era pequenininho. Você tem medo de envelhecer? Você tem medo de envelhecer? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Eu tinha medo, mas já envelhecia. Agora eu vou ser o bobo. Continua bonitão aí. Continua. Para com isso. Caindo tudo. Oi, Stefano. Como que fala do perfume do Celso? Ah, tu ficou com vergonha. E agora? Ele fala... A gente assiste sempre, né? Ele fala, eu quero um cartão da Havan. Ele fala... 80 pau para gastar. Pelo amor de Deus. Nós somos seus fãs. A gente sempre, todo domingo, estamos ligados lá no Domingo Legal, que você faz com grande excelência. Muito obrigado, Cateira. Parabéns mesmo, de coração. Eu agradeço. E amamos também o outro quadro da Havan também. Que é muito legal, né? Olha, você fala cada coisa também. Você fala, eu não acredito que ele falou isso. Eu às vezes estou de louco lá. Para a gente... Não sei, você quer comer docinho? Porque ninguém comeu esse docinho ao vivo aqui para falar que é bom. Ah, eu vou comer então. Prova, prova, para a gente ver se é bom. E vou falar assim, ó. Não, daí você fala a verdade, mulher. Vamos ver. Não precisa cortar para ela comendo. Pode deixar no geral. Isso, aí fica melhor. Eu posso fazer assim? Pode comer com a mão? Eu gosto. Pode, que delícia. Aí é melhor ainda. Vamos lá. Vai ficar agora com a boca pronto. Tem outro aqui. Fala a verdade, é bom. Hum, hum, hum. Hum. Não é bom? Hum, hum. Nossa, gente, é bom demais. Lembra rabanada. Lembra rabanada. Que eu amo de paixão. Gente, Natal tem que ter rabanada. E fora do Natal também. Esse é assado, né? Não é tão... Porque rabanada é frita. Não, ele não é frito. É uma delícia. A massa dele é maravilhosa. Esse creme em cima... Hum, é uma delícia. Que creme é esse? Não sei. Não sei, mas é... Eu vou experimentar. Tem... E aqui nesse lugar... É aqui onde está o nosso estúdio aqui. E tem um croissant que ele faz, que é a minha perdição. O croissant daqui é melhor que o croissant da França. Não tem igual. É um negócio fora do comum. Eu nunca fui para a França, mas eu vou comer esse croissant que deve ser bom demais. Mas, gente... Espera aí, deixa eu ver. Não deu ainda. Olha o barulhinho. Dá uma mordida perto do microfone depois. Olha o barulhinho. Crocante. É crocante. É muito bom. Gente, é bom demais. É bom demais, né? Hum. Como é fácil para ter um negócio desse que eu moro em São Caetano longe. Pois é, e só tem aqui. Só tem aqui, né? Aliás, esse shopping é muito legal, né? Muito legal. E aqui é o seguinte, isso aí dá briga. Porque quando sai, vende muito rápido. Então, as pessoas estão reservando para poder comprar. Gente, ó... É... Morde. Caiu o crocante aí. Não, é uma delícia. Enquanto ela come essa... Como chama? É cinnamon roll, né? É uma delícia. Eu não sei falar, mas eu gostaria de comer. Cinnamon roll. Deixa aí o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e a gente volta... Eu já me inscrevi, hein? Ah, tem o presente dela. Tem o presentinho. Gente, ganha presente ainda. Ganha presente. É um presentinho. Deixa eu ver o que é. Posso abrir? Pode, de vontade. Eu amo presente, né? Quem fala que não gosta de presente... Não espera muita coisa, não. Porque não é muita coisa, não. Amo, hein? Você ama? Amo. Eu também faço coleção. Eu faço coleção. Amo. Todo mundo está com coleção de caneca. Ai, adoro, gente. Eu vou postar depois uma foto tomando meu leitinho com café aqui. Isso, ótimo. Obrigado. Obrigada, Celso. Um beijo, Escatena. Deus abençoe. Prazer de te encontrar tão bem. Amém. Obrigada, meu amor. Que Deus cada vez conforte o seu coração aí, que você possa superar tudo isso, tá bom? Com certeza. Eu quero ver você feliz, feliz. Muito obrigada. E eu quero dizer que você está linda. Muito obrigada. Está linda, Escatena. Gente, eu vou acreditar. Não, pode acreditar. Você olha lá, você está linda, está linda. Ai, com óculos, é linda. É, super chique. Ó, saiba que você tem uma fã aqui. Muito obrigado, agradeço. E eu te admiro muito, não só como profissional e como ser humano. É que você não me conhece muito bem. Ah, vá. Beijo, gente. Obrigado, valeu. Tchau, Deus abençoe. Beijos, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.